Quando você tirou os itens que eu buguei. Pra fazer o quê? Muito bem. Nossa, a Atriz deixou o headset perto do microfone. Aaaaah! É ó, viu? Às vezes dá um eco. Ai, não vai, meu. Ô Luiz, essa skin tá certa mesmo? Como é que eu mexo na minha skin? No site? Não, é no... é no lá no Sherry. Ah não, aqui, skins. Ok, ok. Assim ele fica sem nariz, ó, Gabi. Sem nariz. Com nariz, sem nariz. Nossa, esse golinho pelo Mine foi bongo. Uma boa pedida. Ué, eu não tomei. A porra. Eu não tomei também não? Não, eu tomo mais um, eu tomo mais um, eu tomo mais um. Nossa, mano, eu tava um pouquinho fria. Nossa, agora eu tô quente por dentro. O whisky queimou tudo. O que aconteceu com o Phelps? Ele vai fazer cocô. Ah. Nossa. Gente, eu acho que eu vou ir pegar refri. Nossa, isso aqui é Phelps skin padrão, né? Mas refri não tem álcool, ele joga. Lembra? Acabou a minha bebida, eu vou pegar refri. Oi? Revri não tem um álcool. Revira não tem um álcool? O que que tá acontecendo aqui? 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 Onde? O que que tá acontecendo? Tem algo acontecendo em algum lugar? Já volto. Ai, que saco, mano. Só toma um... Toma a tapa na bunda gostosa! Ai! Não! Não! Bitch. Tá lá no cantinho, então. Não! Aqui não, aqui não. Tá muito aberto isso. Depois, depois, depois. Ah, o Hugo tá fazendo com a Tris o que eu ia fazer com você, mano. Gularte. 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 Opa, eu fiz merda. Calma aí. Cara, tem que tampar aí. Vou tampar, vou tampar. Aqui já, Tris. Tá enterrada. Peraí, vamos pegar uma florzinha. Ai, fome. Mano, o Minecraft tá destruindo meu computador. Tá tudo sendo destruído. Aí você vai ver, tipo, o Minecraft quebrando. Ele tá destruindo, ele tá destruindo. Ele tá quebrando tudo. Peraí. Alguém parei. Realmente quebrando tudo, tudo. Tá quebrando tudo. Alguém parei, Minecraft. Tão jovens. Tão jovens. Eu vou levar um buquê pra Tris. Vai ter uma flor amarela. Pô, tá torta essa flor, hein? Peraí. Não, calma. Eu vou levar mais, eu vou levar mais. Eu vou levar... Ah, tá. Eu vou botar quatro flores, tô fazendo um buquê pra ela. Tão jovens. Tá morta já, né mano? Merece pelo menos um buquezinho. Meu Deus. Vamos criar a cidade de Roma inteira? Um por um? Agora. Pode meme, vai. Pode meme, vamos lá, mano. Vamos começar então. Tô tentando fazer nenhum. Vamos lá, vamos lá. Inteira. Pode ser. Só de leve. Só de leve, só de leve. Só de leve. Eu ouvi um som muito estranho. Era assim, ó. Uh! Uh! Esse é bem estranho também. Provavelmente é bem frio também. Porque esse... O Minecraft não tá funcionando pra mim, velho. Tá. O Minecraft madeia. Vai conseguir. Peraí, eu ouvi de novo. Ajudou? Ele quase explodiu o PC. Obrigado, muito obrigado. Com certeza. Não, sim. Com certeza. Depois disso, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Então, boa. Eu tô tentando ajudar aqui. Eu sempre tento... Eu sempre penso melhor. Isso é incrível. Não! 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 Ah, por que não? Ouvi de novo. Ah, era o Luiz falando, shhh! Não! Ah, provável. Mano, eu vou cavar um buraco reto pra baixo. Não vai não. Com certeza eu vou encontrar. Burraco. Burraco, então. Vou encontrar o que tá fazendo esse som. Sou eu. Eu acho que é um Enderman e não vai dar muito certo. Pode ser que seja. Minecraft madeia. Vou bater com toda a calma do mundo nessa pedra. Ah, não. Gente, quem morreu? Três. Três. Gente! Quem morreu? Como é que tão fazendo todo o memorial aqui? Ah, como... Eu desci... Me fiz no bloco. Aí. Ah, é um Enderman mesmo. Olha ele ali, que bonito. É... Não, é pra olhar. Aí que tá. Você olhou e... Ah, eu olhei. Você quer dar uma olhadinha pra ele? Eu trago ele pra cá. Ela era tão jovem. Tão jovens, ela. Ah, mano... Foi cedo. Gente! Gente. Ali atrás não é o Herobrine? Sumiu. Pelo amor de Deus. Ali, ó. O Luiz. É lá, gente. Vem aqui. Luiz, parou, mano. Parou. Eu não quero ir, não. Eu não quero ir, não, mano. Herobrine... O bot leu Enderman. Eu não vou, não, mano. Ah, ele sorriu. Obrigada, Henrique. Pelo um ano. Obrigada, Reserva, pelos... Obrigada, Reserva, pelos 14 meses. Regis, obrigada pelos 50 bits. Obrigada, Luiz, pelos 11. Obrigada, Júlia. Eu zumbi. Eu zumbi. Eu zumbi do céu. Corre, 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 corre. Corre, mano. Júlia, você tá fazendo 38 meses de resub. Ali, fodeu. Nossa, Goulart. E agora? Agora começou uma outra saga. Tris. Como que você saiu da sua cova, Tris? A gente tem que... A gente tá nele. E você é amigo e inimigo, Luiz? Fala logo, fala, fala. Ai, caralho, Luiz. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Que triste. É, Tris. Ai, mano. Ele tá atrás de mim, não. Eu tô mutada, velho. Não, tá não. Não. Tá. Cadê vocês? Eu perdi eles também. Eu perdi eles também. Ô, Goulart, eu tô com fome. Não é possível conectar ao servidor. Eu não tô conseguindo entrar. É um mil. Ah, você mandou o nick pro Goul te dar white list? O que rolou? Nossa, Goulart, sua skin é tão bonitinha. Tá falando que tá dando... Um no host. Onde vocês estão, mano? Aqui. Me cola aí, mano. Me cola aí. Me cola aí. Colar. Na moral. Mano. Colar. O que me tá fazendo, Gabi? Ai, ai, ai. Não. Me puxa aí, Goul. Na moral. Não sei onde vocês estão, não tem ideia. A gente tá do seu lado aqui. Onde você tá? A gente tá do lado do seu caixão. Você morreu. Você renasceu e foi embora. Só pegar a direita no bairro do Zé. Ué. Olha o sol se pondo. Que bonito, mano. Faz tanto tempo que eu não vi que o sol se pondo com vocês. Olha o mapa, olha o mapa, pô. Que mapa? Mapa. Olha eu, né, Mapa. Eu consegui. Opa, rapaziada. Encontrei vocês. Opa, meu Deus do céu. Mano, por que a Gabi tá pelada? Ai, eu tava falando mutada, mano. Eu tô pelada? Sim, eu me entendo. Ah, de costas você parece que tá pelada. Mas de costas parece que tá pelada. Eu não tô pelada. E foi impressa de costas, né, não? Eu tô pelada. Não, tudo bem. Eu não tô pelada. Eu tô com uma roupa de vó só. Que é a roupa normal que eu uso no dia a dia. Não, agora dá pra ver. Agora dá pra ver. Não, é que de costas fica meio... Deixa quieta. Beleza. Só porque você já me viu de costas pelada não significa que... Eu consegui. Eu entendi assim no dia a dia. Entrou. Entrou. Foi mal, me enganei. Tô aqui, tô aqui. Eu sou o mais comum. Eu não tenho sim. Sim, sim, sim. Eu sou o mais comum. O mais comum. Eu sou mais... Meu Deus do céu. O Luís é... É bom, né? Eu amei. Eu amei, Luís. Eu amei, amiga. Pode ser nariz. Qual o objetivo do jogo de hoje? Toda vez que a gente quebra um bloco, vira um shot? Eba! Quebra um bloco. Toda vez que a gente matar uma ovelha, toma um shot. Doma? Nossa, que assassino. Tantas coisas boas pra fazer no Minecraft. Toma, toma, toma. Oh, é pra perder o item ou não quando morre? Fala aí. Eu acho interessante, hein? Eu acho interessante. Mas pera aí, como é que a gente vai jogar? Cara, é uma parada que a cada um minuto acontece alguma coisa de ruim. Ou de bom. Ah, então, não perde o item, não. Não perde o item. Não perde o item. É melhor, Gol. Você lembra quanto a gente sofreu? É porque assim, ó... Então, ó... O Gol, ele vai colocar um bagulho que a cada um minuto vai acontecer uma coisa aleatória e ela pode ser boa ou ruim. Tipo, sei lá, pode chover bigorna do céu. Se chover bigorna do céu, se a gente tiver numa caverna, não vai cair na gente. Mas se a gente tiver no aberto, a gente tá fudido. Eu vou dar uma peça pra todo mundo aqui, peraí. Ai... Eba... Ele tá fudido. Do céu. Completamente fudido. Exatamente. Essa é a palavra, meu amigo. Fudido. Fudido. A gente vai dar shots toda vez que morrer? Pode ser. Pode ser. Se uma pessoa morrer, todo mundo toma um shot, hein? Todo mundo toma? Todo mundo toma? Não! Não, não, não. Eu acho... Eu acho... Então, vamo lá! Vou colocar mais um copo aqui, que acabou meu copo. Peraí. Meu Deus, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu vou pegar minha bebida. Gente, é o seguinte... O Bastê tá morrendo, vocês vão ter que tomar um shot. Tô não. 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 HISINOA Meu Deus, ela ainda tá aqui. Meu Deus. Meu Deus, cara. Minha jantinha, né? Agora, velho Não... Não... Não! Mata galinha. Aiii! O Bastê morreu, gente! Vai ter que dar um shot! Eu tenho no short, meu Deus, Bastê. Será que ela vai acabar com a gente, cara? Até mano, é Gabi! Buttão! Hum! Abre o short pra ver o que que o Bastê morreu. Morreu. Claro, eu tava correndo, eu tava fugindo dela. Bastetê esbarrou violentamente no chão. Tava escrito isso? Bastetê. Bastetês. Vocês beberam já? Já, o Bastetê morreu. Eu vou beber então. Mentira, eu nem bebi, mas é porque... Eu bebi, porra. Bebi bonzão, mano. Assim, só um golinho. Eu vou fazer um pips, já volto. Não vai. Nossa, eu acho que eu vou também. Ringuinho bom, quem é que tá aqui? Ô, mano, tá maluco, velho. Ô, olha o filme me matando, caralho. Eu tenho fone sem fio, porra. Quem foi? Alguém tá fazendo genocídio. Eu tô quieto, eu tô quieto. Ô, Luiz, ô, Luiz. Ô, 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 ô. Luiz matou. Sai, garoto. Eu vou conversar sério agora com o Luiz. Marabéns, meu amigo. Você conseguiu. Você viu, você viu? Nossa, que parabéns, mano. Me protege, não é pra defender ele. Que isso? Só que quem defende o que a tia... Aí que tá, Bastê. É cada um por si aqui, mano. Meu Deus, garoto. Eu tô brincando, eu tô brincando. Que isso, tá maluco? Era brincadeirinha, era brincadeirinha, brincadeirinha. Eu tava com figuinha, tava com figuinha. Aqui, ó, ela aqui, ó. Ela tá te julgando, ela. Eu tava com figuinha, eu tava com figuinha. Eu tava com figuinha. Cadê? Mostra a mão. Aqui, ó. Ó, ele não tá com figuinha, não. Mano, tinha porrada nele, então. Então, ô, 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 Luiz. É... Eu peguei uma espada. Por que que eu tenho uma espada? Porque você pegou a minha. Perdeu. Ah, é isso, né? Ah, então tá bom, então. A gente vai conversando. Eu não peguei nada. Só caiu no meu bolso aqui. Ah, não pegou. Não pegou. Não, tinha uma madeira, uma espada. Como assim, amor, hiper de meus itens, Goulart? Ah, ele não tá aqui. O Goulart foi mijar. O Goulart tá... Voltei. Tem que ir no mídia. Nossa, pelo amor de Deus. Ô, Goulart, eu morri e perdi meus itens, Goulart. Eita, ó, pra ativar a parada, como é que é? Pra não ativar? Não, vamos ativar. Vamos tirar. Vamos ficar com os itens quando nós morrem, porque nós vai morrer demais. Vai ficar muito fácil. Fica por você. Tá me estranhando? Ah, então você que sabe. Fica por você, eu vou sobreviver pra caramba. Tá bom, tá bom. É tipo assim, deixar item no baú e tal, se for alguma coisa, tipo, dá pra contornar a parada. É, os baúes só vão todos explodir, mas tranquilo. Vamos embora. De jeito padrão. Vou craftar o baú já. Qual o objetivo? Sobreviver. A gente vai ir pro Nether. Ir pro Nether? Pro Nether, pode ser. Matar o Luís, tá? Peraí. Ô, Lu... Ô, Tris. Uhum. Eu não faço aquilo. Não. Ai! Eu vou esperar você fazer, mano. Quando você fizer, eu faço. Ele vai fazer. O Luís tá me batendo, o Luís tá me batendo! Eu não vou fazer aquilo. Ou será que eu vou? Eu achei que você ia hoje. Ia da mãe, velho. Uhum. 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 Tô de boa jantando. Jantando o sangue dos seus inimigos, né, Luizão? Luís, eu vou te matar, Luís. Luís, eu vou te ma... Luís. Gente, ele começou de novo. Ô, Feu, você viu? Não fiz nada, não fiz nada. Eu não vi nada. Eu tava na maior paz, velho. Mata ele, por favor. Ele matou duas vezes, velho. Ele ficou me batendo! Eu não encostei no Luís. Ele veio pra saber de mim toda hora, velho. Ele veio pra saber de mim toda hora, velho. Hum... Pode começar já? Ô, Luizão, posso dar um tapa na sua bunda? Vai. Mais um, mais um, mais um. Nossa! Obrigado. Obrigado! Me bate que eu falo obrigado. Ô, louco. Nossa, tem uma caverna aqui, hein. Ô, caí. Ô! Aonde? Ô! Tá aqui, mano. Ó, tem uma caverna aqui. Ah, tá. Isso foi muito bom! Ô! Ô, cai. Ô, cai. Isso que ela falou. Tem uma caverna aqui. Ela sabia. Olha o baú comunitário. Ah, eu ia pegar tudo. Meu Deus. É o tubulo da Cris. O que é isso? É. Ela voltou como zumbia lá, ela. É, a zumbia. Nossa, ela fez uns trocadilhos com o nome dela. Bom demais. Um gatilho com o nome dela? Ah, não, mano. Os peixes. Gatilho, não. Doente, o que houve? Cheguei agora. É zumbia. E aí? Ó, botei coisas no baú comunitário aí, ó. Eu fui no oceano, aí meu cheque, os peixes. Aí eu comecei a matar os peixes. Você botou um graveto. Você acabou com o sonho do cheque. Ô, Gou, eu esqueci como a gente faz pra conseguir obsidian. Lá nas cavernas, não é não, Gou? É, a gente precisa misturar água e lava, ela vai gerar obsidian aí. A gente tem do... Precisado pra careta de diamante. Pra careta? É, então, tá difícil. Tô, tô a comida. Então, ó, pra começo de conversa, vamos fazer todo mundo picareta. Pra gente conseguir picaretar as pedras. E aí a gente vai conseguir picaretar a diamante. E como faz picareta? Cris, como que você tá falando se o seu túmulo tá aqui, cheio de flores? Ei, calma, pera. Esse zumbi. Eita, maluca. Caraca! No seu túmulo! Que isso, mano? Gabi? Hum? O que é isso? Tá me estranhando, mano? Tá todo mundo aqui? Primeiro vai cruzar pelo calote, agora tá me batendo. Tá me estranhando, mano. Eu perdi, eu perdi meu... A vida não dá mais pra ninguém, Cris. Mano, os peixes comem tudo. Eu não sei. Eu não sei fazer nem picareta. Tá tudo bem, tá tudo bem, Bastião. Tamo junto. Não dá? É, 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 é isso. Eu não vejo. Especialmente pra mim. Ué, mas tem um peixe junto. O cara é comida. Ué, mata um de porco. Mas eu caí na caverna de novo. Ei, opa, desperta. Ah, não, não é uma caverna isso aqui, não. Ó, perdi vocês. Perdi vocês, perdi vocês. Tentaram comer meus itens. Vá, calo! Não sei, mano. Ah, meu Deus do céu. Não sei. É bom a gente ficar longe de casa quando for acontecer alguma coisa. Vem todo mundo pra cá, vem todo mundo pra cá. Todo lugar aberto. Vamos começar aqui, né? Ah, pra cá onde? Aqui. Eu não quero ir aí, não, mano. Só gente chata. O louco. Onde é que tá, caverna? Onde é que tá, caverna? Eu vou puxar todo mundo aqui, puxar todo mundo aqui, pronto. Ai, ai, o cavalo. Não, você me tirou de cima do meu cavalo! Meu cavalo! Caralho, o gol chegou todo mundo menos eu. Ah, não. É... Começar o quê agora? 60 segundos, 60 segundos. Tá dando o te bag, fica aquilo. Pronto, vamos começar. Tá, faltam 60 segundos pra acontecer o caos. Tá, agora vamos pra caverna. Gente, vamos pra caverna, presta atenção. Pra caverna, a caverna que você caiu? Ah, não, a caverna não. A caverna é onde tá o Enderman. Acho que ele nem tá lá mais não, acho. Vou fazer um negócio aqui. Eu vou fazer um baú só pra mim, tá, gente? Porque eu sou... Eu não sei fazer nem grave. Eu não tenho nada, gente. Se o bicho, alguma coisa vier, você me protege. Porque eu não tenho nada. Por que o cavalo não tá se apaixonando por mim? Gabi? Me... Não, eu... Eu só queria que ele ficasse meu amigo. Fapos, a gente precisa de... Tá meio escuro aqui, né? A gente precisa de tocha. De alga? Tá meio escuro, né? Tocha, tocha, tocha. Tocha. Gente, o cavalo virou meu amigo. O cavalo virou meu amigo. Ai, eu tô... Matar ele, então. Ai, esse Gabi. Matar ele? Tá bom. Vou fazer aqui. Não, 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 não. Meu Deus, é? Não, não faz isso não, Tris. Mano tem zumbi ainda. Mano tem zumbi ainda. Tá de boa. Por que não? Por que? Não troca. Não? Eu preciso de uma picareta, então. Como você fez a picareta? Aqui, ó. Como que vocês tão se comunicando no escuro? O Golar que falou pra eu matar o cavalo, eu tô levando o couro do cavalo pra vocês. Obrigada, Gabi. Gabi? Eu matei meu cavalo. Aperta... Clique em S, que aperta opções, aí vire os settings. Aí tá vendo o Brightness ali? Coloca o Bright no máximo ali. Ok. Olha, eu matei meu cavalo. Ô, 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 Felps. Isso aqui não tá droncando nem, não. Eu matei meu cavalo. Entendi. Ó, pra você. Mentiroso pro caralho. Ó, que legal. Obrigada. Pera do cavalo. Ah, agora dá pra enxergar. Não, não tá droncando. Não consigo fazer. Felps. Essa, essa... Ah, você precisa usar a sua picareta. Pega a sua picareta. Você precisa fazer com a sua picareta. Entendeu? O que é que tem que ir? Ixi. Vamos, continua achando. Continua achando ferro, vai. Por que que eu... Ah, tá. Por que que eu bastei um Steve? Porque eu não tenho skin. Mas ou você é o Bastê, ou você é o Steve. Tá, porra. Mas eu sou o Steve St. Ah, o que aconteceu? Nossa, a minha mente fez um 8. De zumbi? Não, zumbi de diamante agora. Uns diamantes de zumbi. Eu falei exatamente isso. Eu falei exatamente isso. E a mente fez um 8. Ah, peraí. Como que a mente faz um 8? Não sei, a Gabi falou que fez. Ah, ela fez. Dá umas decidinhas. Guys, eu peguei... Descer? Descer? Tá bom. Faz umas casinhas, não. Escada. Tá difícil hoje. Puta merda. Umas casinhas, umas escadas. Ô, vocês pegaram madeira o suficiente pra gente fazer o que a gente tá fazendo? Ah, eu tenho umas 10 aqui. Eu não sei nem... É porque eu deixei um monte de madeira num baú. Quem é que pegou? A gente tem que fazer paulito. Que isso? Meu Deus! Meu Deus, eu não sei fazer nada. Meu Deus, você é muito bicho. Eu morri. Eu não tenho nada. Meu Deus, meu Deus. Eu sou a nossa maior paz aqui embaixo. Meu Deus, tá, então eu vou descer com vocês aqui. Tris! Como quebra tudo, Tris! Nossa, mano, eu me deu muito ruim, cara. É que teve um spawn que... Ele teve um efeito que spawnou zumbi, só que tava com o efeito de zumbi diamante, entendeu? Ah, mano, eu até morri. Aí juntou tudo. Morri. Todo mundo morreu. Ai, ai, ai. Ah, ele sorriu. Olha ali, ó, os zumbizinhos de diamante, ó. Descendo. Ai, ai, ai. Eu tô com um susto. Vamos pegar madeira, então. Não sei nem como bater. Não sei nem como bater. Nossa! Vou fazer minhas picareta. Olha quantos! Bom, gente, eu não morri. Mano, eu perdi minhas coisas, Goulart. Mano, eu fiz a minha casinha e eu me prendi aqui. Tamo junto. Tá, então muitas pessoas morreram. A gente vai ter que tomar um shot, né? Não importa. Não importa. Eu já tomei aqui um monte de gole. Não, é um shot agora. Gente, vamos ver o que é isso. Gabi, 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 Gabi. Foge, gente. Só foge, mano. Só foge, só foge. Mas o zumbi continua? Como é que sai da água? Gente, a gente tem tridente. A gente tem tridente. Ah, tá, gente. Usa o tridente. Como que usa? O que faz isso? Seleciona o tridente. O tridente é a nossa arma. Se a gente matar zumbi de diamante, a gente vai pegar os diamantes, não vai? Segura o botão direito aí, Gabi, pra você ver o que acontece. Ô, cacete. Nossa senhora, mas é muito ruim. Mano, eu tô lutando muito contra uns 10 zumbis aqui, velho. Tô tentando. Senhor das águias. O que sobe? Matei, não! Trampis! Você vai ter que beber. Meu Deus do céu, eu tô voando. Eu acho que zumbi não dá mesmo, gente. Pra matar ele? Pra matar ele. Ai! Desculpa. Matei, nice. Tem um zumbi que tem um diamante ali, ó. Ai, não, 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 não! Acabou o fuder. Bob! Carre! É isso, o que é que dá? É o Bob. Eu tô batendo no Bob. Pronto, 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 pronto. Por quê? Ah, mas e Bob? Porque senão a gente ia morrer no início, cara. A gente tá muito fraco ainda. Tá, vamos pegar madeira. Onde? Madeirinha, madeirinha. Eu perdi todos os meus itens, Goulart. Tava aqui embaixo. Agora não perde mais, agora não perde mais, pronto. É! Vamos lá. É! My umbrella, ela, é, é, é. Eu não sei fazer... Obrigada, Luiz. Nada, fazer isso aqui. Te amo, amigo. Deve ter sumido já. Não, não, tem muito que vou sumir. Meu nome é Gabriela. Ela, ela. É, 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 é. Pera, nem fudei, porque quando eu morri eu perdi todos os meus carvão. Ah não, meus carvão. O drama de Gabriela Catuso. Perdeu tudo, você tá bebendo de aluguel. Eu ganhei uma Ender Pearl. Minha vida. Mas eu não ganhei. Ué, não ganhei não. Quebrou, quebrou. Alguém deve ter ganhado uma, será? Felizmente. Pera, ganhando o quê? Uma pérola do Ender. Mano, felizmente não morando de aluguel, pois hoje fui pegar, fui fazer a escritura no meu nome, que eu pude terminar de pagar o financiamento. Tô feliz. Ah, eu não posso apontar esse dinheiro. Nice. Tem meu apartamento, yes baby, tem aqui ó. Qual é esse? Vou até fazer uma picareta de pedra pra comemorar. Ah, ele podre. Onde que vai ficar a nossa casa, Gainz? É, vamos fazer uma casa em cima de mim. Aqui o Creeper vai explodir. Não fala isso. Como que joga o item? Eu fico parado, ele tem a casa em cima. Chat, eu tinha falado no Twitter já, mas pra quem não tem Twitter, mano, o que tem é meu apartamento. Agora ele é só meu, não tem mais alienação do banco. Quebra, 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 pera que a parede, 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 que a parede. Quebra a parede. Não tem como quebrar a parede, não tem quebra quebrar. Picareta, picareta. Não tenho picareta. Nossa, eu tomei um dano, nossa, eu fiquei com um coração. Vamos ter que tomar shot, né? Vamos, vamos ter que tomar. Todo mundo morreu. Sim, vamos ter que tomar. Ó, 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 ó. Eu tô bem. Já tem obsidian aqui, mano. É que a gente não precisa, mano, a gente consegue fazer com balde obsidian. Mas o problema, Luizão, é que a gente precisa pegar as pedras de obsidian pra montar o portal. Não, mas tem um diamante. É, dá pra fazer com o balde de ar que lava, isso que é mais uma beleza. Tem que saber fazer, não sei fazer não. Gente, como que nasceu tanta grama ao redor desse baú? Não, mas eu não sei. Isso aqui não quebra. Você não acha que é muito mais fácil? Esse troço roxo aqui não quebra picareta não? É, tá mais divertido, entendeu? É, vamos pegar os diamantes, vamos. Cavar o buraco, ó. Isso não quebra, não? Fazer tudo. Acho que é mais divertido. É, vamos rolar. Ah, não. Caralho, eles perderam o olho. Caralho, que doido. Nossa, minha mente bugou. Turn around. Ó, chat, pra quem não entendeu o que tá acontecendo, a cada um minuto, que é esse contador que tá aqui do meu lado, acontece algo aleatório. E agora aconteceu um evento de uma turn around. Eu tava andando do nada, meu boneco andava pra trás, assim. Eu virei pro outro lado. Meu cérebro fez um oito. Ô, Tris, você perguntou antes. Você perguntou como é que era a sensação do cérebro fazer um oito. Acho que foi bastante, né? Eu me perguntou. É esse turn around, hein, mano? Eu tava andando pro um lado, do nada, pá, virei pro outro. Deu oito de novo. Foi isso aí. Toma. Viu? Muito bom. É o pode crer. É o pode crer do cérebro. Pode crer. Gente, ó, vai sobrar um ferro ali na fornalha, se alguém quiser. Eu vou fazer picarelo. O que eu faço com um ferro? Um ferro. Eu sei. O Luizão, você dá pra ver que o Luizão tá generoso, né, mano? Com um ferro. Nossa! A gente pegou um Netherite? Puta que pariu! Caralho! O que é isso? Puta que pariu! É o mineiro, mas dá pra fazer a picareta mais foda, mano. É. Mas como é que pega isso? A picareta foda quebra Obsidian? Caralho, mano. Quebra tudo. Então, vamos juntar todas que a gente pegou. Vamos juntar todas que a gente pegou fazer picareta. Vamos unir nossas forças. Vamos unir nossas forças. Vamos, vamos, vamos. Toma aí, ô, gol. Como é que joga? Então, dá aqui pra mim. Calma aí, aqui, ó. Tem que ter um negocinho pra fazer a mão? Joguei a minha também. Tem que fazer o upgrade, não tem? Joguei. Não tem que fazer o pauzinho? Parabéns, meu. Tem? Tem que fazer o upgrade, não precisa, não, né? Ah, eu tenho o pauzinho aqui, ó. Botei pauzinho no baú. Eu acho que tem que ter aquele diamante, é. Peraí que eu tô tentando subir, eu não entendo. Ah, o baú é igual a todos os baús? Ih, mano. Tá, eu botei... Vai, em 5, 4, 3, 2, 1. É aquela construtora, não é? Nossa senhora! Não, peraí, a gente foi agitado? Minha nossa, a gente vai cair, vai morrer. Eu tô caindo e tô morrendo. Não! Não, não, não! Cai da água! Cai da água, cai da água, cai da água, cai da água! Eu consegui, consegui! Não! Fá boa! Eu tava dentro da caverna, mano. Eu tava dentro da caverna também, Phelps. Onde você tava, Phelps? Eu tava dentro da caverna. Cadê vocês? Eu tô presão. Eu achei eu que me ajuda. Phelps, cadê você? Aqui, ó. Tô seguindo... Eu bebo sim! Ah, tô vendo seu nome, peraí. Estou vivendo! Mano, eu já tô muito louquinha. Gente, eu já tô muito louquinha. E que não bebe! Tá morrendo! Gente, eu acho que eu enjentei a minha picareta sem querer. Ô, Luizão, eu te dei todos os meus pau, mano. Eu tô no mó paz, né, então. Eu tô no mó paz. Fala aí, fala aí. Eu tô numa caverninha, gente. Mó paz, todo mundo morrendo. Mó paz. Phelps, como você chegou aí? Eu tô na caverninha. Deixa eu sair de uma caverna. Tá fazendo perguntas muito difíceis. E eu tô ficando frustrado. Ah, que que é isso? Nossa! Só anda, só anda, só anda, só anda, só anda, só anda. Andar? Só andar? Pronto, foi, foi, já foi. Ah, eu tô aqui embaixo. Mano, ficar em cavernas é melhor coisa. Vamos ficar todo mundo embaixo, então. É, o Phelps fala isso. O Phelps fala isso até spawnar um monte de coisa ao redor dele. Ele não conseguir fugir. Ah, então, mas spawn... Ó, tem comida aqui que quiser comida. Pera, eu quero... Phelps, Phelps, não acha melhor ficar lá embaixo? Eu acho, eu também acho, mano. Eles não acham. É verdade. Ó lá, viu? Eu quero meus pau, Luizão. Ai, vou pegar o outro. Ai, Gabi. Eu sabia onde a Tris tava. Ah, achei vocês, achei vocês. Eu acho que eu sei onde você tá. Calma. Ó, Gabi. Toma pau. Pera. Gente, vai ter efeito. Oito segundos, oito segundos. Sai, sai, sai. Ai, ganhei pau, ganhei pau. Pera aí. Luizão, como que você tá nadando? Luizão, você tá nadando no chão. Não, o que que é isso? Luizão, você tá nadando? Não. Ah, não, de novo não. Ah, não, de novo não. Calma. É só quebrar com picareta, quebra com picareta. Acabou, acabou. Eu não vai dar tempo. Eu vou morrer. Ai, eu vou morrer também. 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 Eu vou morrer. Eu vou morrer também. Eu sou sobrevível, mano. De novo eu sei. É impossível, cara. Phelps, eu não sei como você chegou aí, velho. O que que vocês fazem? Vocês querem? É o ferro, sim. Não, eu tô batendo com a picareta, mas eu sei a ordem. É o ferro, o de cima, o do meio e o de baixo, pra você poder sair. Ah, acho que eu achei a sua cúpula, mano. A cúpula que você tinha ficado. Pera aí. Pera aí, você tá embaixo? Não, tá aí sim. Não, fica aí, fica aí. Ah, eu sei onde eu tô. Pera, pera aí. O negócio furou. Que bom que você sabe onde você tá, Phelps. Você tá na água. Ai, meu Deus, eu tô morrendo, Phelps. Eu tô morrendo, Phelps. Já era, eu vou morrer. Já era, eu vou morrer. Ah, não morri não. Opa, que bom. Eu não sei o que fazer aí embaixo da água. Amigo, como você chegou aqui, hein? Então, foi uma longa história. Tudo começou em 1980... Ai, não! Não! É, Phelps. Mano, o que aconteceu, velho? Ai, nossa, é muito bom ficar debaixo da terra, né? Ai, sim, acho melhor mesmo. Eu não morri. Eu não morri também. Como é que se sente em relação a isso, Phelps? Pô, pode a casinha. Cadê a casinha, galera? Tô com a cornália. Tô com tudo aqui. É pra fazer casa, Gol? Fazer casa eu sou boa. Sim. Ai, nossa. Mas fica dentro do buraco. Não vai morrer, não. Nossa, Gabriel. Olha o esqueleto. Um cascudo, assim. Um cascudo. Mano, tem um esqueleto aqui com arco e flecha. Ele vai me acertar. Do que, Phelps? Para, nada. Se você me desse um cascudo, eu ia morrer. Ai, um creeper! Me empresta a sua casa. Tem um creeper vindo. Não empresta. Ah, quem que... Tem um crouch? O que que acontece se eu me agachar? Não agacha, não. Não agacha. E o que acontece se eu me agachar, falar e não falar? É a mesma coisa, né, mano? O que que você tá querendo dizer com isso? Ué, eu falei, não agacha, não agacha. Olha, você quer entrar da casa. Ah, se você agacha, é bem. É um corredor bonito. Tô me enchendo o saco. Eu vou chamar a casa de... Casa. Torre Eiffel. Esse é um nome bom. Tá bom. Torre Eiffel. Duvido de você se agachar, duvido. Tem zumbi aqui, ó. Vindo ali. Ela tá agachando. Por que que você tá fazendo isso? Por que que você... Você quer me dar um cascudo? Eu acho melhor não. Três atrás de você, cuidado. E vai ter uma árvore aqui dentro da nossa casa. A gente não so... Nossa, eu já tô vacia, mano. É, a gente vai encostar, a gente puxa os itens de muito longe aí. É... Peguei um monte de itens. É... Mano, concentração. Nossa! Peguei um monte de itens. Mano, eu tô pegando itens. Cara, tá pegando um monte de itens. Meu Deus, não. Calma, tem item vindo, indo nada. Gente, o Vapor! Vem o item dele. Ai, caralho. Olha o item. Nossa, eu peguei um monte de coisa. Mano, eu tô lotado. Então, começou a vir tudo. Opa, turminha. O que faz com isso? Ignorei o alívio. Calangão, vem cá. Não, você pode entrar. Calangão, quer jogar o Minecraft? Que a cada um minuto acontece algo aleatório. Você vai ter que falar uma palavra bem bonita agora, pra eu entrar aqui. Quero o quê? Tem que falar uma coisa muito bonita. A palavra mais bonita que você conhece. Agora que você entrou, você tem que falar. Uma palavra bonita? Uma palavra só, não pode ser uma frase? Não, só uma palavra. Aí você escolhe a palavra bonita dessa frase. Bonita, tá? É... Uma palavra bonita que eu escolho é... Pindamonhongaba. Ô, fala de novo. Foi bom, foi bom. Mas tem que ser o P com maiúsculo. Pindamonhongaba. Ah, tipo... Pindamonhongaba. 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 E papibaquígrafo, consegue mandar um passo assim? Papibaquígrafo. É... Vamos jogar alguma coisa. Vocês vão jogar Mine? É isso? Não, Calanhão. Presta atenção, presta atenção. A gente tá jogando um Mine, que a cada um minuto acontece um evento aleatório. Bom ou ruim. E aí a gente tá tendo... Toda vez que alguém morre, a gente tem que beber, mano. Sim. É... Sim, gente. Entra aí, Calangão. Ah, Calangão, vem. Só dá uma chance, Calangão. Eu não sei minha conta. Eu não tenho nem mais de batidão. Você sabe sua conta? É só digitar seu e-mail e recuperar a senha, Calangão. Nossa. Digita seu e-mail e recupera a senha. É tipo o meu, tinha Phelps com 11, aí eu perdi, eu coloquei Phelps com 4E. Phelps com 11E. 11E. Mas vocês acham que a gente vai ficar muito tempo nisso? Eu tava afim de um Codenames hoje, hein? Não sei. Eu, eu, eu... O que ia acontecer, aconteceu. Então, depende do quão rápido você chega no Nethertreece. Ai, tem um zumbi aqui, socorro. Gente, como é que eu volto pra minha casa? Bom, hoje eu acho que eu vou demorar. Achei. Não tem casa. Hoje eu tô montando minha casa já. Não tem casa. Aí eu não tenho casa. Eu vou morar de aluguel com vocês, eu não tenho casa não. Eu vou escolher uma casa. Pode morar comigo, você. Eba! Eu tô montando a nossa casa. Ai, você não é bem-vindo, vai embora. Eu vou baixar a minha, né? Você quer a nossa casa? Yes! Baixa, baixa. Baixa, baixa, baixa. Pronto, eu já tenho até uma casa, velho. Só não sei fazer casa, senão eu ajudava, mas eu tenho uma casa. Tá, tá safe, amigo. Amigo, cadê você? Você tem pedra ou cosseta? Qual que é o nome desse negócio? O quadrado vermelho. O que é isso, meu? O quadrado vermelho. O quadrado vermelho. Você tá brincando? A minha picareta não! A minha picareta não! O quadrado vermelho, hein? Não! Estamos tomando as fotos que é dentro. Luizão, Luizão, olha que gostoso que eu vou fazer aqui. Eu ia fazer isso, Luizão. Vem aqui pra casinha triste, que é super seguro. Não, não, não. Que susto! Meu Deus, tem um cachorro que eu olhei. Ele tá me matando. Você olhou pro Enderman? Você não pode olhar pro Enderman. Sei, eu não sei. Olha ele que veio atrás de mim. Meu Deus, você vai fazer de ferro. Vai ter mais duas... Eu tenho ferro aqui também, vou colocar. Eu taquei pro outro lado. Então, GG, a gente faz duas aqui. Eu bebo sim! Vou pegar isso aqui. Super safe. Estou vivendo. Nossa, Luizão. Dez, nove... É pra beber? Eu não peguei, não. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três... É pra beber, Gabi? Dois, um... Nossa, olha a merganta aqui. Feliz ano novo! Aêêê! Palma, ai, ofendo. Feliz! Vou enfiar isso aqui pra dentro, só pra fazer essa mão. Bicho, já tomei tomo. Feliz 1964. Tenho pressentimento que esse ano vai acontecer alguma coisa bem ruim. Em 1964? É, eu acho que vai acontecer um negócio bem ruim esse ano. Ei, você acabou de me roubar. A gente tá agora. Ah. Mais? Também! Ah, tá. 2021 ruim também, mas 64 um pouco pior. Tá doido. Mano, valeu. Mano, gente, não é dois mil... Oi? Eu acho, não sei. 2064? Você toma pira a minha. Vocês perderam suas picaretas também? Sim. Ah, eu tô comendo. Não, eu tô. Você é responsável, né? Eu sou o único com picareta, não. Eu também tenho. Eu tenho. Ai, ufa, grupo da picareta. Eu tenho uma picareta nesse ano, eu não sei se eu quero fazer parte. Picareta Family! White, cuidado, não mexe. Você tem uma flecha atrás de você. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. Gente, eu lembro, como é que eu passo só o pauzinho? O pauzinho? O pauzinho. Por favor, por favor, o pauzinho. Eu te mostro se você quiser. Eu vou ter mal, mano. Mostra pra mim o pauzinho. Eu morrendo. Eu não respeito. Cadê você? Você precisa estar mais perto pra eu te mostrar. Oi, Thiago Leifert. Onde você tá? Oi, Thiago Leifert. Você também quer ver o pauzinho? Quando é que vai ter o CCC e o DDD também? Gabi. Oi. Eu tô no fundo do poço, junto com o Luizão. Nossa, eu e o Luizão estamos sempre no fundo do poço. É impressionante. Gol. Me ajuda a lembrar como eu faço pauzinho. Onde é? Me fala que eu também tô indo. É aqui, ó. Pauzinho é madeira de cima pra baixo. Ah, tem espaço. Sempre tem, né? De cima pra baixo é relativo, Gol. É dois, é dois, sabe? Um do isso. É no um e quatro. Como é que abaixa? Shift. Um, dois, três, quatro, cinco. Igual a lei. Igual a você é lei. Ah, lá. Matemática, precarão. Que isso, amigo? Que isso? Quem é você? Que isso é esse, rapaz, Gol. Meu Deus. Meu Deus. Apareceu quatro na água querendo me comer. Eu tenho que tomar de novo. Mano, tá muito difícil. A gente tá parado. Ai, cara. Eu nunca mais vou encontrar o buraco onde eu tava. Eu não tô contando de comer isso. Mano, quanto bicho. Esses bichos aí são meio agressivos. Pera, deixa eu... Senão a gente não consegue pegar as coisas de volta. Foi mal. Eu tenho que fazer isso. nada aconteceu. É isso. Ai, eu tenho que beber. Me ajudar. Ai, por que eu tô fazendo isso comigo? É... Meu Deus, peraí. Mano, a tampa do whisky caiu lá embaixo. A gente tá tomando whisky também. Três. O que que eu tava tentando fazer? Ah, pauzinho. É três? Pô, é treze. Nossa, hoje é treze. Fora da cadeia, Lula. Mano, não. Hoje é treze. Mano. Gente, tô fazendo a transcurrência. Fora da cadeia, Lula. Nossa, que tá tendo a treze intensa. Ô, Goulart, você mentiu pra mim, amigo. Você mentiu pra mim, Goulart. Eu só não falei o meu nome. Fazendo pau. Tamo meu, tamo meu, rapaz. Gente, como que eu faço, gente? Peraí que o Goulart tá dando pau dele. Três, você não pegou pau do Goulart? Ó, velho. Caralho, Goulart. Tem o pau, devolve. Calando, Goulart. É, o Goulart tem que te botar na coisa, na lista. Qual que é o seu nome? Manda o seu nome aqui. Ele mutou. Saco! Só porque a gente falou de pau. Caralho, calando. Goulart. Oi. Ai, que Deus. Como eu faço o pau? Eu te dei já, cara. Você não me deu ruim, porque pegou aquele ladrãozinho de merda. Gente, eu ganhei muita carne. Eu não tenho madeira, não tenho madeira aí. Me fala como fazer. É, colocar aqui, ó. Tá vendo? Ó, é um em cima e um embaixo. É tipo um... Mas eu tenho que processar madeira. Eu tenho que processar madeira primeiro. Tem, tem, tem. 7 mil reais, no mínimo. É a dúvida. Como que abre o... Eu tô apertando vários botões, até algum funcionar. Aí, F3. Muito bom. Qual camada que... Vem diamante? 11. Não. 11? Tô nela, então. É de 14... É de 14 até 9. Tô na 11. 11. Não. Ah, agora eu tenho 16. É isso? 14 até 9? Vem diamante. Você quer pausar o gol? O gol, o gol? Não, não, não. Não, ok. O Calango mandou o nick dele pra... Ai! Espera aí, agora eu tô fazendo a transferência de arquivos... Vem, Calanhão, o gol tem que te botar na whitelist. Só tem que mandar seu nome. Manda seu nome aí, Calango. Oi? Mande aí, mande aí. Nome, nome. É possível que durante a transferência... É verdade. É verdade. É mesmo? Eu tô falando a verdade. É Calango gostosão, tudo junto, sem assento. Sem assento. Tá, coloquei. Calango gostosão. É server book kit? Sim, espigote, plugin. Sério, você besta. Você besta. Chamou de besta ainda, mano? Ola tá feita, velho. Felps, conta de algum número até 1. E eu vou achar diamante. Até 1. 36, 0.24. 5, 584, 583, 582, 581, 580. Achei ouro! 5,89, 581. Ih, já me perdi, mano. 587, 586. Ai, ai, ai! Eu bati no villager! Eu bati duas vezes nele, tadinho. Eu acho que ele tá muito triste. Eu acho, mano, villager nem é a gente. Ou, ele fez isso comigo também. Calangão mesmo, Calangão. Tá todo mundo lento. O que é isso aqui, mano? Tá uma merda? Nossa, que bosta. O lento é então. Mas vai valer a pena, eu prometo, Calangão. Nossa, os caras fez uma caverna grande. Isso, que que eu ia dizer. Quer dizer, eu não vou prometer, não. Meu Deus. Agora tá fortão. Se eu fechar o loader e abrir de novo, ele vai mais rápido? Não. Não. Pior que não. Tenta, tenta... Sabe quando tá o loading? Você não olha, porque aí vai mais rápido também. É, fica sem olhar, fica sem olhar. Quase fechado, coloca o mouse no loading também. É azul, mas não é diamante. Certo, entendi. E você vai falar, agora também vai mais rápido. Ah, rapaz. Certo, entendi. São todos os jeitos de fazer mais rápido o loading. Certo, entendi. O piloto entrou no barco, mano. Sempre funciona. Sempre funciona. E não reu, hein. Não funciona, sempre funciona. Gularte! What the fuck, mano? Caralho, tá escrito Phelps aqui. Ah, Strong Mob. O Herobrine, será? O Herobrine, não. Ô, Luiz, me fala uma coisa, Luiz. Olha pra mim. Então, quem fez isso aqui? O que você tá fazendo? Não sei. Vou tá embora aqui. Vou procurar diamante. Vai, vai, vai. Vou embora daqui. Não, diamante é lá pela décima sexta camada. Você tá procurando no lugar errado, amigo. Não. A galinha tá com poção de força, Gularte. Amigo, eu vou te ajudar. A galinha tá forte. Mas essa aqui é a última estação, não tem mais. Acabou outra já. Ela tá muito doida. Ai, saco, mano. A gente vai te correr, então. Você! Você vai fazer isso. Me dá um pouco do que você usou. Whisky Fireball. Eu tô tomando esse também. Por que eu tenho escudo? Por que pra mim não tá fazendo? Você tá tomando Fireball, Gabi? Ah, não. É Whisky e Fireball. Não, eu tô tomando o outro. Não, eu tô tomando o Whisky Fireball, entendo. Tô tomando só Fireball. Ah, eu tô tomando o Fire. Ai, pode aparecer qualquer coisa agora. Só o Whisky. Eu tô tomando o Fire, só o Fire. Não, você tá tomando o Fireball, mano? Jack Fire. Mano, que porra foi essa? Ah, Jack Fire. Tá gostou? Que porra foi essa, velho? Porra. Ah, tem água aqui. Eu vou me afogar. Pera, o que que aconteceu? O que foi isso? Meu Deus, não! Tem um buraquinho lá pra baixo. Ah! Eu não entendi nada. Não, não! Nada pra cima, nada pra cima, nada pra cima, nada pra cima, Gabi. Gabi, nada pra cima, mano. Nada pra cima, tudo pra baixo. Nada pra cima, mano. Eu acho que eu vou morrer. Tô achando que eu vou morrer. Tô achando que eu vou morrer. Tô achando que eu vou morrer. Eu tô morrendo no fundo! Vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E agora tem vários buracos. Não morri, caralho. Nada pra cima. Ih, der morreu. Luizão, como que você não morreu? Você tava lá no fundo comigo. Vai ter que tomar. Vai ter que tomar. That is the rules. Ah, mano, eu até perdi vontade de tomar uma janta. Exatamente. Tomar sua janta? Que bom, né? Porque tomar sua janta ia ser meio perigoso. Não, não, minha jantinha é natural. Tomar de orgânico, guacamole. Vai ficar sem pulo por muito tempo. Olha o Villager aqui. Como anda? Não anda mais. Nunca mais anda. Você tem que fazer escada, velho. Mas como? Você faz escada? Eu tô mais aqui não, vixi. Preparei, não vou tomar não. Vou comer uma bagulha. Ah, mas como é que eu vou fazer sentar na mesinha? E a mesinha, ela volta. Ó, a mulher aqui, vem. Não, você pode fazer uma mesinha, você. Ah, pode? É, Villager, eu te entendo. Eu pensei exatamente nessa coisa que você, meu amigo. Eu não sei, eu não sei jogar, eu não entendo nada de Minecraft. Sim, eu concordo. Você tem razão. Por que eu não tô conseguindo pular? Vamos cometer esse sérgio. É, eu acho a mesma coisa que você, amigo. Ela tá bugado o seu mine, eu teria isso. É, ué. Tá bugado. Sim. Vamos cometer esse sérgio. Sério? Tenta se matar, vê se... Não sei. Que isso? Não, eu acho que não, também não. Ele consegue pular? Não tem que não cometer esse sérgio. Ele consegue. Ah, tá esfregando a minha cara? É, eu acredito que sim, meu amigo. Eu acho que é a mesma coisa. Parou de pular pra sempre? Parou de pular pra sempre? Agora eu voltei. Ah, é todo mundo que tava sem pular? Ah, mano, fala sério. Que burra, cometi suicídio. Que boa. Ah, você tá brincando. Eu achei que tinha bugado o meu jogo. Sim. É, amigo. Não tá fácil pra ninguém. Ah, vai ter que beber? Ih, mas tem que beber então, né? Olha as coisas. Tem que beber, tem que beber, por causa da Trish? Uhum. Ah, mano. Ah, é verdade. Eu cometi suicídio, vamos ter que beber. Puta, eu vou matar a Trish de novo, só por ela ter se matado, mano. Que merda é isso aqui que eu tô bebendo? Por que eu comprei dois desses? Oi. Pra beber? É, é verdade. Tinha razão. Oh, Phelps, oi. Vou montar aí também. Gente, tirem as picaretas da mão agora. Por quê? Porque pode sumir. Zé, vou fall damage. Ah, eu consegui pular por aqui, né? Mas como é que eu não tô no alto? Eu tô no mais baixo possível. Nossa, que margem estranha. O negócio é que se aparecer o buraco, eu cheguei um até o final. Oh, por que tem uma galinha seguindo vocês aí, mano? Tem uma galinha atrás de vocês. Voltou! Gente, é o seguinte. Não para, não para. Eu tô naquele buraco no fundo do mapa lá. De direita, irmão. No buraco enorme. E não dá pra pular, gente. É isso, então, Gabi. Gente, não dá pra pular. Boa sorte aí. Mas como é que eu vou botar uma pedra embaixo de mim, Goulart? Boa sorte aí. 15 segundinhos só. Vamos fazer um barco pra geral e a gente explora o mundo. Eu tenho barco. Eu tenho barco também. A gente spawnou um barco. Um barco. Achei de um barco. Mano, vai acontecer alguma coisa. A gente vai se ver errado. Como é que entra? Ah, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Ui, o que é isso? É o círculo de proteção. Alguém é uma pessoa que tá com um círculo de proteção. Uma proteção. Vai ter um círculo ao redor que essa pessoa. Quem é a pessoa que tá com um círculo? Não, todo mundo tá. Eu e o Phelps, mano. Não, eu acho que são só algumas. Não, acho que são uma pessoa só. É. Nossa, eu caí. Peraí. Eu não consigo descer a ilha aqui, não. Não, não. Olha, tem lá. Ah, não. A gente ainda não consegue picaretar a homicídia. O Phelps, pra onde você tá indo? Ô, caralho. Tá voltando? Eu tô com muitos problemas apertando as teclas, gente. É muito difícil sortar teclas nesse jogo. Vocês já mandaram pro pincel, não é isso? Gente, qual que é o que você vê, cara? O Hugo mandou. Mas você já tá na whitelist? Para, Phelps. Phelps, para. Olha os corais. Gente, o Calangu já tá na whitelist. Que bonito. E se eu vazar esse pé? Aí. Phelps, 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 eu caí. Eu caí do barco, Phelps. Nossa, uma montanha. Ah, é só a hora que eu não vou ter esse pé, cara. Como eu volto pro Baco? Como eu volto pro Baco? Largo, Largo. Quê? Você tem que beber uns 10 shots pra alinhar com a gente. Acabou? Não, deixa eu ver. Quebraram o barco, quebraram o barco, quebraram o barco, quebraram o barco. Nossa. Ah, sentei, sentei, sentei. Boa. Calangão. Né, mano, agora estamos protegidos. Meu Deus. Meu Deus, estou atrás da gente, tipo... Nú. Pegaram, pegaram, pegaram. Ficapango. Ficapango. Gente, alguém achou diamante? Não. Nossa. Eu não, eu achei dois só. O Luiz se encasou. Dá pra fazer dois pais, hein. Eba. Olha que bonitos corais, Phelps. Você quer ir aqui? Você atravessou o barco. Não. Não, não, não. Vamos, vamos pra ilha. Pum, pum. Nossa senhora. Vamos achar uma ilha. Oi, João. Tá cheio de lança na parede? Eu tô sentindo que na ilha a gente vai achar o que a gente procura. Ô, João, você acha que eu bebo muitas bebidas alcoólicas? Ah, não. Procura, Phelps. Procura. Que que é isso? Eu morri. Por que que tem uns quadrados em volta de mim? Ah, você tá protegido. Ah, tá. Mas, pô, agora que eu morri que eu tô protegido. Nossa, tá com os meus peitos de fora. Consegui dois diamantes, hein. Quê? Então, tô voltando. Ó, o que que eu falei, Phelps? A gente já tem o suficiente pra ir pro Nether. Parece um portal do Nether. Parece um portal do Nether. É um portal do Nether quebrado. É? Boa. É. Por isso que eu falei. Eu acho que tinha que ser perdendo item. Oi, Luiz. Oi. Ô, Phelps, como é que você fez? Mas então, ô Gol, vamos fazer uma... Vamos fazer um objetivo mais longe. Ô Deus, tô morrendo. Uma aranha me matando e eu tô com o círculo de proteção, porra. Que isso? Oi, que é isso? Não, o círculo de proteção, ele tá com uns hits só. Ah, Phelps, eu acho que a gente consegue. Eu acho que a gente consegue. Mas você tomou. Agora eu tô com o círculo de proteção. Mas eu tô com o negócio de proteção. Onde vocês estão? Eu não quero dar cuidado. Tem a obsidian ali, tem o Ava ali. Não vai não. A gente conseguiu um bloco de diamante? Aham. Meu Deus, velho. Ah, nem fudendo. Ah, não. E tem? Por que agora? Diamante era tudo que a gente precisava pra ir pro Nether. Não. Eu e o Phelps, a gente achou um meio portal pro Nether. Toque em minutos. Mas hoje. Phelps, tudo bem? Eu vi um bloco de diamante porque o meu inventário tá cheio, ele caiu na lava. Tadinho. Não, nem fudendo. Não, nem fudendo. Não, nem fudendo. Não, não fudendo. Não, não fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Phelps, você fez isso? Não fui eu. Só veio o bloco. É, eu tô preso aqui, mano. Cadê vocês? Cadê vocês? Foi você, Phelps. Foi você. Foi vocês. É isso que você tava olhando? Não. Jogou outro item, Phelps. Não é assim que... Eu tenho uma picareta de diamante. O que é isso? Phelps, Phelps, Phelps. Admin? O que que era? Era um bloco de diamante, Phelps? Meu Deus, tem um cara me matando. Phelps, era um bloco de diamante? Era um bloco de diamante? Eu admino. Tá comigo. Eu peguei, Phelps. I got you. I got you, bro. Phelps, tá comigo pra caralho. Vem cá, Phelps, vem cá. Phelps, vem cá, vem cá. Eu prometo não quebrar mais as regras. Eu acho que você... Meu Deus, que confusão! I got you. I got you, bro. Não, não. Toma. Não, não precisa. Esse é o seu. Caos! Confusão! Gritaria! Peraí, deixa eu colocar a dizer que o... Todo mundo pegou. Todo mundo pegou. Eu não peguei. Você pegou. Esse é o meu. O meu caiu. Peguei, galerinha. Quem tá pegando aqui? Mano... Ah, o Kalango é o Eric Admin. Você tá ligada que eu sou o... Não, o Eric Admin tava matando. Eu não sou o Eric. Eric Admin. Eric Admin. É bom, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Vixe. Quem que é o Eric Admin? Vai ter um efeito novo, cuidado. Eric. Agora? Que que é um efeito? Cuidado! Corre! Corre! Se esconde! Se esconde! Se esconde! Gente, eu não tenho arma. Aonde não? Se esconde! Colango, se esconde! Se esconde! 90 graus! 90 graus! Ufa! Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Conseguimos? Conseguimos? Vou fazer minha casa, velho. GG, família. O Kalagão, o nosso objetivo é sobreviver o suficiente pra visitar o Nether. Agora, agora a gente precisa fazer um balde só. Pera, pera, pera. Ei, quem que é diamante? Mas a gente precisa... Calma, calma. Mas vocês tão pegando item no criativo, tão achando que... Vai, vai em frente, Phelps, vai em frente. Não, a gente tá no survival. Luizão, você tá escrevendo o que eu tô achando que você tá escrevendo? Ô, Phelps, cadê a crafting table? Ah, olha, o cara é muito abrindo o seu tempo. Eu fiz aqui, eu fiz aqui. Eu preciso fazer uma coisa aqui. Tem ferro aí? Ah não, o Luiz vai elogiar o Phelps, pensei que... Ferro, Phelps. Ferro, ferro, ferro. Tô fazendo minha casa. Ah, eu tenho, eu tenho ferro. Por que, Phelps? Ó, uma random potion. Ô, Kalagão, tu ganhou uma poção aí ou não? É o ferro pra esquentar ou ferro barra? Ganhou, ganhou. Repete, Phelps, por favor. Eu não escutei. Você tem o ferro pedra ou ferro barra? Ferro pedra. Não, barra. Barra? Quantos? Barra... É... O que eu tô fazendo na minha casa? Seis. Mas a casa tava aberta, mano! Tá, faz um balde. É porque eu vou fazer um Vzinho. Um Vzinho. Fazer uma porta? O que que você tá escrevendo, Luiz? Você também, eu tenho que fazer... Eu te faço uma porta, peraí. Cadê a crafting table? Tá procurando um balde. Ô, Phelps, onde é que eu faço um balde? Tem uma crafting table por aqui. É a Gabi cutu. Tem que botar uma crafting table. É, o cutu. Aham. Aí tenta fazer um V na crafting table embaixo. Achei a crafting table. V não dá. Nossa, olha o N do cara, velho. Um V. Não, um U. Um V. Mas não até em cima. Só com três... Usa três, só. Só três ferros. Faz um V na crafting table. Peraí. Peraí. Eu fiz algo errado. Gente... Não, eu fiz uma U. Não, não, não. Eu fiz um baú. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Um V? É. Um T ferro. Fala números pra mim. Fala números pra mim. Todos. Tá falando. Onde você vai colocar? Quatro. Felps, isso aqui é uma pedra. É uma pedra. É uma pedra. É uma pedra. Entendi. Peraí. É uma pedra. Como eu faço o ferro? Calangão, tô chegando com a sua porta. Você tem o ferro ou não? Oba! Eu tenho a pedra. Tenho a pedra. A pedra do ferro. É. Aí coloca na fornalha então. Na parte de cima da fornalha. Privacidade é tudo, meu amigão. Pronto. Tá, peraí. Calço, peraí. Coloca o carvão embaixo. Errei. Cadê o cobre? Achei. Achei. Olha, você botou… Olha, tá carregando agora, tá carregando. Essa barra que tá aí em cima, tá mostrando que vai acontecer o próximo… Isso! Conta até 10, vai! Eu tô comendo. Ó, 9, 8, 7… Ui, eu tô… Eu fiz três, sete… Sete, sete… Espera três. Espera fazer três. Três? Ah, meu Deus. Três. Ó, vai. Vem trembão agora, ó, ó. Dois, 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 dois… Ah, não! Eu tô muito curioso pra saber o que o que o Luiz vai escrever, cara. Eu tô… Conseguimos, Phelps, conseguimos. Tá rolando. Conseguimos, conseguimos. Agora vai na crafting table. Pega esses três, vai na crafting table. Ai, peraí. Peguei. Pior que não foi trembão. Crafting table? Aham. Agora faz um V. Você tá fazendo um V. Ah, não! Eu não! Consegui, Phelps. Consegui, consegui. Consegui, consegui. Consegui pra parar. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Agora eu vou… Agora eu fiz isso. Não fui eu que fiz isso, eu juro. Ué, não sei o que aconteceu. Vai, tá dando pra pular, oi. Vamos lá, amigo. Por que que o Gularte voou? Eu não sei! Ai! Isso aqui me bateu? Não, isso aqui dá dano. Eu não sei o que eu vou. A gente não tá conseguindo. O Gularte, ninguém sabe o que é. Não, deu certo. Não, deu certo. Deu certo. Você viu, Gabi? Eu não sei. O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? Ah! Gabi, você viu? Pronto. Então, em teoria, aconteceu por mim a culpa. Fala, Phelps. Silent mobs? Os mobs não fazem barulho. Nenhum mob faz barulho. Mano, eu consegui bugar. Pula, eu tô pulando. Dá pra bugar, é. Mas aí vai ficar quanto tempo sem conseguir pular? Tá, 102 segundos. Tem bloco de diamante. 100 segundos. 102. Não, pera. 96. Eu tava pegando madeira, cara. Não tava nada. É, Calangão. Você acha que a vida é fácil, mano? Não pra quem não consegue pular, meu amigo. É verdade. Nossa. Impressionante como eu sei jogar Mine, mesmo depois de 26 anos. Caralho, mas Calangão, você nem tem essa idade. Nossa, Calangão, você tá velho. Pega aí, amigo. Pega, pega, amigo. Pega, amigo. Calma, calma. Você nunca viu a Orpha, não? Ela tinha 46 anos. Você nunca viu a Orpha. Fica manchada. Fica manchada. Obrigado. Na moral, Bart, você roubou a minha obsidiana. É obsidiana, meu amigo. Calma, calma. Como eu desfaço? Não, não dá pra desfazer. Caralho, o cara pegou o bairro e vazou. Ah não, tudo bem. Já tem um monte de obsidiana. Tá muito tranquila. O que é isso? É obsidiana. Por que que tá fazendo isso? Usa três diamantes. Ô, entra na água agora. Entra na água agora. Entra na água agora, meus amigos. Entra na água. Isso. Ô, tá fazendo... Vamos fazer um portal do Nether. Gente, eu vou morrer. Vou morrer. Calango, se morrer tem que beber, calango. Hum, vai ter que beber agora. Fica a dica aí. Sim, ô, calangão. Meu Deus! Morreu, bebeu, calangão. Não, não. Mas eu não tenho que beber. Lógico que você tem aí, mano. Tá maluco? Não tem, mano. Tem sim, tem sim. E se eu fosse caita branca dessa regra? Não é. Ô, calangão. Isso é a única regra que tem. Então a gente anota o tanto que falta. Quando a gente for dar rolê de novo... Sai daqui! Nossa! Quero dar rolê de novo, já esquecemos. Já estamos em outra parada. Esquecemos, esquecemos. Anota, anota, Phil. Anota, Phil. Calangão, a única coisa que eu tenho de interessante pra fazer é contar os dias que faltam pro rolê que você vai ter que beber. Que bonitinho, não é? Você tá com um bicho na cara? Fih, eu tô com um bicho na cara? Um bicho na cara? Ah, agora eu consigo pular. Meu Deus, eu tô com um cozinho na cara. A gente vai pegar obsidian, né? Que bonitinho, Gabi. Eu tô com... Pega mais água. Pega mais água. Gente! Eu tô com obsidian já e vou fazer o portal pra nós. Eu vou te dar a picareta, amigo. Amigo, vou te dar a picareta. Peraí. Toa isso aqui, então, de volta. Eu vou fazer o portal! Acho que vou... Vai dar certo, vai dar certo. Faz o esqueiro. Pega mais água, pega mais água e toca mais água. Queiro! Eu faço o portal. Ô, Gabi, eu e o Felps, a gente tá com o portal na mão aqui. A gente tá fazendo a mó tempo. Na mão? Mas eu já tô com as obsidianas, já. A gente tá com a obsidiana diamante, etc. Foi uma saga. Não, mas o diamante já foi, já. Tô com... Ué, tá brincando, cara. O que é isso? Ah, não! O que é isso? O que é isso? O portal! O portal! O portal! O portal! Bem feito! Agora vai ter que entrar no meu portal! Onde que tá? Onde que vocês estavam? Onde que foi? Não sei! A gente tava numa ilha! A gente tava numa ilha! Oi, quanto tempo, galera! Bem feito! Se fuderam! Vou ter que usar o meu portal agora! Atrás, atrás, atrás! Eu não gostei disso. Vou chegar lá no meio da floresta. Eu achei maravilhoso! Comentei suicídio de novo! Não, triste! Nossa! Todo dia eu comentei no suicídio. Vamos ter que beber! Nossa, olha o Felps! Ai! Felps, cadê você? Não, tá aqui a picareta, não! Que Felps, mano? Não, essa aqui é boa também, Luizão. Meu Deus. Agora deu um back to the bowl. Eu tô com uma skin de 2002. Do Follow the Gamer. Do Follow the Gamer, mano. Cadê o barco? Ah, eu tenho um barco. Gente, onde a gente tava, velho? Gente! Eu já tô com as obsidianas! Perdemos, Felps. Tris, perdemos. Não, Felps, não. Não foi isso. Cadê você? Caralho, eu vou enfiar meu dedo no meu cu! Felps, vem no meu túmulo. Vamos no meu túmulo. Encontra no meu túmulo. Filho da puta! Me encontra no meu túmulo. Não, me encontra na sua casa. Na sua casa, Felps. Caralho, eu vou fazer um portal em cima do túmulo da Tris, velho. Vou fazer um portal no espalho. Me encontra! Me encontra no Felps! Me encontra no Felps! Felps, me encontra no Felps! Eu tô muito forte. Se você me falar coordenada... Eu vou jogar pra valer, hein? Felps, me encontra no Felps! É isso, Calandão! É isso que eu tô esperando das pessoas! Achei, achei, achei! A gente vai pro Nether! Calango, a gente vai pro Nether! Vocês já pegaram a bicicleta? Oi, Gabi! Gabi! Que isso? Não, sai daqui! Onde que é? Eu saí, Gabi? É! Vou deixar a volta aqui, vou ver o que eu tenho pra beber aqui, pelo amor de Deus! É! Obrigada, Calandão! Gabi! Onde vocês estão? Não, você não aceitou o metal antes! Mas a gente tá no Felps, Felps! Onde é o Felps? Agora? A gente tá no Felps, velho! Fala a coordenada, buceta! Tem Felps gigantesco escrito! Eu posso puxar todo mundo? Posso puxar todo mundo? Posso puxar todo mundo? Não! Posso? Ai, pera! Eu acho que eu achei! Não, não! Eu acho que eu tô chegando perto! Eu acho que eu tô chegando perto! Não dá pra puxar todo mundo? Vem pro Felps! Vem pro Felps! Vem pro Felps! Vem pro Felps! Não é tão simples quanto parece! Tris, Paris! F tão simples quanto parece! Fala a coordenada, F3 e me fala a coordenada! F3, 42.96. Ah, ela não mandou! O que você tá falando? O que? Ó, aperta F3! Ó, vou mandar aqui! F3? É, se você apertar F3, Tris, aparece a coordenada! Ah, ah, ah! X, Y, Z! Ah, pera aí! Duzent... Dois, cinco, sete... Nove, oito, quatro... Tem um menos, Antônio? Meia, quatro... Tem! Menos... Menos... X... X menos... 257! Tô morrendo pra caralho! Água, 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 água! Mineral! Ó! Água mineral! Y, Y, 257, 783! 257! Eu fiz o portal! Gabi, cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro, Gabi? Eu pedi pra você só fazer o isqueiro que o portal não vai pronto! Nossa, a gente tinha uma caixa de isqueiro! Eu tô tentando até agora! Entender! Pô, você não quer fazer uma casa, não? Antes da gente ir pro Nether? A minha casa ali, ó! Eu quero saber quem foi o infeliz que me assassinou! Golarte! Ixi! Eu quero saber como é que eu cheguei vocês! Eu vi a poaca e tava escrito Rodolfo! Falango! Não, não, tá escrito... Eu! Tá escrito fellow! Peraí! Eu vou mostrar o quanto você é um bom amigo! Não, Phelps! Phelps, 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 Phelps! O que você tá fazendo, Phelps? Que isso? Amigo, o que você tá fazendo? Eu quero sabotar! Eu quero sabotar! Você quer sabotar? Vai, vai, vai! Cadê, Gabi? Só porque eu tava com você, né? Tá lá no Phelps, tá no Phelps! Meu Deus! Fogo de novo! Meu Deus! Quem são esses? Foge pra água! Foge pra água! A casa segura! A casa do Calango! A casa do Calango! A casa do Calango! Eu botei uma porta! Eu botei uma porta nela! Botei uma porta nela! É a casa que tem uma porta! Gente, pode vir! Pode vir! Aqui tem espaço para todos! Aqui tem espaço para todos! Onde que é? Eu vou ser... Casa bonita! Olha pra mim! Olha pra mim! Eu vou ser o guerreiro! Eu vou matar eles! Não! Não, Luba! O que? Luba o quê, velho? Ô, Luiz! Luiz! Talangão! Acho que eu me... Eu vou provar que você é um ótimo amigo! E eu vou te dar um presente! Minha mãe disse que eu sou incrível! Você é! Mas não vai! Não vai, amigo! Eu só preciso sair desse ambiente aqui! Esse ambiente tá muito complicado! Por que que tá pegando fogo aqui? Por que que tá pegando fogo no spawn? Tem que atacar fogo! Eu preciso... Eu preciso homenagear meu amigo Felps! Acho que é hora de sair, hein? Ai, meu balde! Meu balde! Tá safe já! Tá safe de foram embora! Eu tenho a menor ideia do que tava funcionando! Ô, com todo respeito! Alô! Talango, eu tenho um presente pra te dar! Pra provar que você é um ótimo amigo! Tó! Caralho, Gabi! Que resposta! Gabi! 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 Vem aqui, Gabi! Não, você fez pouca! Vem comigo! Você fez pouca coisa do meu portal pro Nether! Fala comigo, Calangão! Gabi! Vem aqui comigo! Gabi! Eu tenho presente pra você pra provar que você é uma ótima amiga! Eu vou dar um shot! Iva! Gabi! O Felps tá destruindo o meu portal! É isso que eu ia falar! Felps! Corre, Felps! Corre, morre! Corre, Felps! Corre, Felps, corre! Corre! Eu equipei! Ai, Phelps, 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 corre. Ai, que cedo, eu tô abrindo windows, que porra de windows. Gente, quem é o Eric? Quem é Eric? Meu Deus, o Eric tá em mim! O Eric tá em mim! É, ele que tava tentando me matar. Eu ia morrer. Nervioso. Nervioso. Eu vou morrer. Por que que eu tô imortal? Não! Eu não vou tomar, não. Você conseguiu o cacete, Phelps. Você vai morrer a qualquer hora e eu vou te matar de novo, porque eu quero te ver no fundo do inferno. Mano, olha o tamanho desse bicho. Ei, cara. Ei, não, não, você não é o Phelps. Você não é o Phelps. Cadê o barco? Não, não é não, ele é o ADM. Gente, o ADM tá vindo. É, ele tá puto. Corre do ADM. Ai, perda ele. Ô, vamos pegar um barco, vamos pra algum lugar, vamos pra algum lugar. Vamos, Gol, vamos. Você tá com barco? Tá com barco? Ui, olha. Vamos fazer barco, vai. Peraí, Gol, peraí. Eu tenho barco, Gol. Eu só preciso pegar esse... Ah, mano, o Phelps destruiu o meu portal. Será que eu peguei? Ô, Gol, cadê você? Aqui, ó, aqui, ó. Peraí, Gol. Tem. Você não tem mais pra fazer o portal? Vamos lá pro barco, vem, vem, vem comigo. Calma, vamos levar todo mundo, vamos levar todo mundo, cara. Todo mundo no barco? Não, vale o barco, na verdade. Fui mandado, fui mandado, eu trabalho pra alguém. Só tem um. Não é minha culpa, não é minha culpa. Cadê ele? Não é minha culpa, não é minha culpa. Gabi, não é minha culpa. Eu fui mandado pra alguém. Matei o Admin, caralho! Eu só trabalho pra alguém, eu só trabalho pra alguém. Você me matar não vai arranjar nada, você não vai arrumar nada. Eu vou arrumar felicidade, seu merda! Tem que conversar com quem manda em mim, não comigo, não comigo. Ai, oxigênio. Quem manda em você, Phelps? Oi. Tá me ouvindo? Sim. Alô? Ah, tá. Nossa. Baterna liberada, mano, a DM off. Tô pronta. Tô pronta. Tô pronta. Tô pronta. Quem tem isqueiro, gente? Tô pronta. Isqueiro eu tenho aqui. Ah, não. O Phelps, filha da puta, tá com o cu pegando fogo desde cedo. Ixi. Tá com o cu pegando fogo, vai morrer, vamos ter que beber. Oi? Tem isqueiro, Calangão. Como é isso aqui que tá na minha frente? Calangão! Calangão! Observando o portal como se fosse acontecer alguma coisa. Ah, tô tentando entender o que que tá rolando aqui. Eu não sei nem como é que tá esse portal. Demorei, mas eu bebi, hein. Demorei, mas eu bebi. Vou matar um frango aqui. Boa, Calangão. Calangão, mandaram aqui no meu chat se você tá bebendo de mentira. É o cu que eu tô bebendo de mentira? Ah, mano... O que que você tá bebendo, Calangão? É... Não! Ai! Mentiroso. Ai, paralho, que barulho alto. Tris, 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 Tris. Ah, tem um rapaz marrendo aqui na porta da minha casa, gente. Você tem o... É o Eric? É. Você tem o... O negócio, o isqueiro? Ai, gatinho. De quem é essa casa? Acabei de morrer. Esse aqui é do Calangão. Vixi, vou parar de ver. Ah, mano... Mano, fale pra gente pegar um barco pra longe. Quem quer esse tal desse ilusionista aqui? Quem chamou ele? É irmão do Eric. Ah, velho, é primo? Primo? Vou morrer, vou morrer. Bebinho, né? Abre essa porta! Ele tá invadindo a casa, Bastê! É, mas eu ia morrer lá, né? Bastê tem carvão. Eu já volto, eu já volto. Carvão, peraí. Eu vou ter que cozinhar um frango, eu tô cheio de fome, Bastê. Tem. Como é que eu jogo? Por que que esse rapaz tá me enchendo o saco? O que que eu te fiz? Aperta aqui. Aperta aqui. Aí. Ah, eu vi o Príncius. Um tá bom, um tá bom. Tem mais um dois aí que eu joguei. Como... Tris! Nossa, aqui da déjà vu do jogo de ontem. A gente já conseguia. Não, meu amor, a gente tinha. Eu vou ficar aqui no spawn pra bater no Phelps quando ele morrer. O quê? Ô, Luiz. Luiz, você quer ir comigo? O quê? Onde? Aqui. Ah, não era o Luiz. O Tonísio já foi embora? Primo do Eric? Vamos pro Nether, fi. O que vocês tão esperando? A gente tá esperando o isqueiro, o isqueiro, amigo. Gabi, você tá mutado ou você tá falando? Não, mano. Eu tô esperando o Phelps espalmar aqui pra eu arrebentar ali na porrada, esse bosta. Eu vou arrumar um isqueiro pra nós, então. Vou arrumar um isqueiro pra nós, então. Deixa comigo. Deixa eu fazer um trem pra ajudar todo mundo. Tem dois isqueiros numa ilha. Tem dois isqueiros numa ilha. Eu não sei chegar na ilha. O Phelps que tava lá. O Phelps, eu segui o Phelps. Mas, mano, ele tava indo na ilha. Ô, galera, como é que eu faço pra tirar essas coisas de hacker da minha tela? F3. 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 Essas coisas de hacker. Essas coisas de hacker. Vou arrumar um isqueiro pra nós, vou arrumar um isqueiro pra nós. Você tá aprendendo a mudar a cor do Facebook? Ô, se você digitar o seu nome três vezes, fica só o seu nome, assim, uma vez só. Tira o seu sobrenome, tá ligado? Pode botar o seu nome no Facebook, só Tris. Mentira. Sério? Eu tô esperando o Phelps morrer. Sério? Sério? A gente vai vir namorando mais também? Se você quiser bastê, você tem que botar bastê, bastê, bastê. A gente namora em todos os ambientes, né? Também dá beijo, dá beijo no mais. Não, mas espera. Tira essa máscara porque você tá com uma caninha de cu. Eu tô com máscara? Que da hora, eu amei. Aperta aí e vai na sua cabecinha e tira o item. Ô, meu Deus. Eu sei um hack do Discord. Coloca aí, ctrl barra. Agora dá pra te beijar. Ctrl barra. Agora é beijo. Aí você pode jogar aquele jogo de dança, né? Clote, sabe de uma coisa? Esse não sou eu. Não sou eu. Ah, mas tudo bem. Eu não sei hack de nada, eu sou péssima. Vou ser web e namora um cara chamado Ash agora. Tá, mas na vida real eu namoro você? Aham. Ah, então tudo bem. Ah, então tudo bem. É a porra de namor... Eita! Eba! A gente é... Carai, Phil. Quem fez essa mina? É pista de dança. É dança de pista. Que da hora, fazer caminhozinho. Foi da hora nos primeiros três segundos. Depois ficou uma merda. Ilumina. Ah, é a gente... Ah, gente! A gente pode seguir o Phil. Precisa ter aquela porra daquela ilha agora porque a gente caminha em cima da água. O que aconteceu aqui embaixo? Vamos, 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 vamos. Vamos caminhar em cima da água enquanto dá tempo. Onde é a ilha? Que bloco de diamantes? Não sei, mas eu vou encontrar esse corno. Gabi, aquela ilha era tão boa. Eu tô indo pra lá. A gente precisa ver o... Você tá indo? Você tá vendo atrás de mim ou não? Não, eu tô fazendo o meu próprio caminho. Eu vou fazer os quilômetros e peço a ele voltar. Será que tá? Mano! Ah, vai acabar andando na água já? Não, né? Não, tem dois minutos. Oh! Mais um diamante. Mano, por isso só tá acontecendo coisa boa. O outro dia que a gente jogou com isso aqui só aconteceu coisa ruim. Ó, a Gabi acabou de zicar o negócio, mano. Vamos lá. Parabéns, Gabi. Ô, porra. Ah, obrigada, mano. Eu adoro receber um parabéns. Eu perdi o diamante? Não perdi, não. Não perdi, não. Perdi, não. Tá maluco. Diamante. Tá maluco. O cara anda na água? Eu tô andando. Ah, Felps, agora você fala! Ô, Felps, você tá na ilha? Você tá na ilha, Felps? Hã? Na ilha. Você tá na ilha? Aqui tem esse negócio que eu lembro de ter visto. Felps. Por que eu não tô mais deixando nada? Você tá na ilha? Na ilha? Na ilha? Que ilha? Eu não sei. Naquela ilha do isqueiro. Nossa, mas como que... Eu nem lembro antigo lá, Tris. Eu também não lembro, não, Felps. A gente precisa chegar, né? Eu acho que a gente falhou um pouquinho ali nessa... Não, Felps. Não, não. Você acha que não? Acho que não. Não. Com certeza não. Ah, meu... Onde eu tô? Onde eu boto? Oi, Felps. Oi, Gulati. Tudo bom? Pera, o Felps e o Gulati estão com vocês? Tá bom? Tudo bem? Vocês, gente? A gente tá subindo. Eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte. O que que tá acontecendo? É, Felps. Você deu muita sorte, Felps. Ó, vocês sobem e eu venho aqui, mano. Ô, cuidado pelo... Ô, Felps, acho que você vai morrer, mano. Cuidado. Só a única que tá fazendo alguma coisa assim. Tem luz ali, ó. Não vai pra baixo, Felps. Tá, calma, calma. Tem um caminho. Tem um caminho. Vai pra baixo, Felps. Vai! Na moral, que... Que mina vagabunda. Quem fez essa merda aqui? Foi o Felps, né? Por que você tá xingando? Por que você tá xingando? Porque eu tô batendo a cabeça toda vez que eu vou subir o dedo. Olha pra baixo, Felps. Olha pra baixo, Felps. Tá olhando pra baixo, Felps? Eu quero saber quem fez a da boca e pichou a minha casa. Gente, eu posso ir pro Nether, então? Acabou. Como assim? Você sabe? Você tem como chegar lá? Gente, por que que caiu um porco do céu? Ó, caranha. Posso ir pro Nether, então? Carne cozida. Eu posso ir pro Nether, então? Não, eu vou esperar vocês. Vamos fazer disso uma cerimônia, entendeu? Vamos fazer no G6. Meu Deus, aonde eu tô? Eu tô no meio do mar. Eu tô no meio do mar. Se vocês quiserem voltar pra cá, que eu já tô fazendo trampo. Nada aconteceu. É isso. Ah... Pra onde o que? Pra cá, onde? Pro portal? Calma, o que tá aqui? O quê? É o portal que você tá falando? Que tá aqui na frente do Felps? Tá vindo sozinha. Eu tenho uma meta do mar. É, eu vou acender eles. Tô fazendo uma costeletinha aqui. Olha as algas. Eu tô no lugar certo. Eu tenho um estágio de prismarinho. É, creda. Na minha época não tinha aquele estágio de prismarinho. Que isso? Ai, os monstros giram. Os monstros falam pi... Ó, o pato girando. Ó o cavalo girando. Faltz. 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 Aquele portal que já tinha achado do Felps. Ah, é bom. Eu gostei desse, eu gostei desse. Olha a galinha girando descobrir. Faltz. Eu tô nas algas. Eu tou num lugar certo. Então, tá muito rápida mesmo. Ele ia botar fogo nela, mas vou fazer essa crueldadeira. Não, não, não. Mas eu tenho, eu tenho chiqueiro. Occнако mówi. 밖에podiz. Estou conseguindo. Quand nazировать. Eu fiz um. Mentira. Juro wo. Eu tô tentando achar a ilha. Eu não louro. Cadê o meu barco? Acabou o meu barco, mano, eu não sabia nem que isso era possível. Acabou o meu barco. Meu Deus do céu. Acendei, hein. Felps, por que você falou meu nome? Pô, mano, é boa a gente ir pro Nether seguro, né, mano. Tem o bicho lá que ataca tudo. Tá tudo bem aí? Ah, nós matamos ele, nós matamos ele. Você não é seu, Felps. Eu achei que eu tava vendo você, mas era o Luiz. Ah lá, tá chovendo, ó. Parabéns. A gente perdeu toda a experiência, mano. Ah, mano, eu não sou no barco. Já não tinha nenhuma? Ô, eu vou acender essa porra, eu vou lá pro Nether. A gente vai morrer, mano. Tem que matar antes, calma. Tô muito despreparado. O Goulart sabe o que ele fala, ele é o segundo melhor do Brasil. Eu sou o primeiro. Ele é o segundo melhor do Brasil. Eu tenho PVP no nome, ô... Ô, Tris. Ah, eu encontrei a galera, ó. No nono? No nome. Cadê a porra do portal? Cadê a porra do portal que cê falou que tava aqui? Tá na frente do filme. Aí, ó, é esse aí. Ah, o Ricardo Mamilos. É o Ricardo Mamilos. Pô, vou acender, hein. Bolsonaro. Pode. Luiz, como cê morreu? Pode. Pode. Cê é, Jué. Eu me magorei. O cara conseguiu mesmo. Bota o pé. Tão girando, bicho. Tão tudo girando muito. A gente precisava estar usando alguma coisa de ouro, amigo. É, a gente vai morrer, mano. A gente vai morrer pra caralho. A gente vai fazer uma pegadinha aqui. Meu Deus. Pera. Não! Não! Ué, cê tava tão agachadinho, Phelps. O que que aconteceu? Nada. O Bastê teve que ser sacrificado pelo bem da ciência. É, tio, eu não entendi nada. Nada não, nada não. Ah, tá. Olha aquele maluco girando a cabeça. Ah, cê tá fazendo o caminho, pô. Eu não sabia o que cê ia fazer. É, bater é foda. Ai! Quem me bateu, velho? Morri, 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 morri. Ah lá, ele joga, filho da puta, velho. Eu não vou beber mais, não. Tô maluco. Caralho, Luiz, para! Gente, cês são doidos, cara. Às vezes eu acho que cês são envolvidos com drogas. Ah, não! Que isso? Uma Elytra! Aconteceu? Eu não aguento mais. Eu tô aqui, a Elytra, o bichão, mano. Pô, tamo no Nether aqui, viu? Eu vou pro Nether pra morrer pra lá. Calango, calango, calango. Olha pra mim, calango. Cadê o C? Não! Eu não sei voar. Por que que cê tem asa? Por que que cê também recebeu uma? Coloca aí. Pô, por que que cê... Hã? Eu ganho a armadura. Não, bom que aí, não tem nada não. Ai, ai! Que isso? Como que voa? Como que voa? Ah, ele só plana, ele só plana, ele não voa. Ai, 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 ai. Mas qual que é o plano, gente? Cês tão só desgovernados aqui, ou cês têm um objetivo? Vamos organizar essa merda? Eu tenho um único Objetível, calango. Mas agora cê acabou. Objetível. Mano, é porque a gente colocou agora que não perde item. Oh, eu perdi todos os itens. Eu também. No Nether você perde, no Nether você perde. Nooooh. Tá muito escuro. Tá tudo numbreu. A minha picareta de diamante não! Nããão! Tem zumbi! Mas vomitei. Onde foi que eu caí? Pá, ver se tá bem que eu caí, cara. É todo mundo caído. Mano, não dá pra ver nada, gente. Eu tô com medo! Eu não tô gostando disso também, não. Tá batendo um briseado aqui. Vamos esperar esses 27 segundos acabarem. Eu não sei como sair daqui, mano. 27 segundos acabarem. Eu caí na minha própria ladilha, velho. Ô, perdiz, para de diamante, cara a bimbi. Tris, três, outro aqui. Meu Deus! É que, Langão, pior que eu não vou conseguir fazer outra pra você, hein. Pra onde a gente vai? Obrigada, obrigada. Vamos esperar acabar, vamos acabar a segreda acabar. Vamos olhar um pro outro, que a gente dá força. Alguém me dá uma direção. Ai, tem alguém me matando, Luiz. Tem um segundinho, cinco segundinhos. Tem um segundinho. Ai, tá acabando. Tem muito zumbi. Corre, Tris, corre, Tris. Vem, me segue. Será que é aqui embaixo? Eu tô indo, eu tô indo. Será que é aqui embaixo? Ah, conseguimos, conseguimos, família. Agora a gente tem visão noturna, legal. Ah, velho. Pouco que eu joguei aqui, eu já perdi todos os meus itens. Pouco. Tem diamante, tem diamante aqui, mano. Relaxa. Mano, não nasceu um bicho do nada. Ei, quem é você? Que eu não mal cheguei, você tá me batendo? Cheguei aqui, tava uma varsa, gente. Vamos organizar, por favor. Ô, vamos fazer uma casinha, fazer uma banada legal. Vamos fazer uma casinha. Vamos fazer uma casinha. Eu gosto de fazer casinha. Eu vou levar vocês pra um lugar muito longe daqui. Você quer um item legal, Kalango? Olha esse aqui, ó. Olha esse rapaz aí. Nossa, eu morri aqui. Ô, cuidado aí, amigo. É, eu acho que deu ruim, hein. Calango, 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 olha esse item aqui, ó. Ele é raro. Pronto, ó, vamos ficar aqui agora. Porque aquele lugar tava zoando. Pera, o que que você fez? Tem um Creeper aí pra explodir o plano. É, não deu. Pudir em mim, velho. Mano, eu perdi todos os meus... Mano, eu tinha vários blocos de diamante. Não tem mais nada, não tem nada. Eu tô pelada. Eu tinha diamante também. Eu caí num buraco. Nunca tive asa. Você teve sim, em algum momento você teve. Não, eu perdi os insins lá dentro. Não tem que comprar a casa. Não tem que comprar a casa. Não, faz a casa, faz a casa. Vamos, vamos. Tô pegando madeira, tô pegando madeira. Pode sentar, não. Pode sentar, não. Pode sentar, não. Pode puxar geral? Posso puxar geral aqui ou não? Claro, por favor. Desculpa, desculpa, desculpa. Pronto, pronto, pronto. Ai, todo mundo de um timo, que delícia. Que casa bonita. Nossa, é o mundo. Caralho, ela é muito grande. Ai, 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 ai. Ô, para a trita... Ah, mano, aí. Hã? Ô, façam as pazes vocês dois aí, pelo amor de Deus. Casa bonita, olha aqui, ó. Nossa, é o mundo. Quem, é a Gabi e o Felps? Você brilha? Casa grande. Casa. Casa grande. A casa é o mundo inteiro. A casa é o mundo inteiro. É o conceito. Nossa, mano, eu tô... Eu percebi que eu tô calado há muito tempo. Ai. Não tá, não, amigo. A gente tava quase junto agora, assim, encarando e sobrevivendo. É? Feliz. Nossa, eu não vou mexer bebê, não. É que eu tô dentro ou eu tô fora da casa, Felps? É que tá fora ou é que eu tô dentro? Esse ponto de vista. Você é... Ah! Nasceu aonde? Homofóbico, homofóbico. Esse aqui. É verdade. Eu bastei e o Golden fora da casa. A casa toda. Eu tô fora? Vocês estão fora da casa. Eu bebi... Isso. Eu bebi o maior gole da minha vida em comemoração com a morte do Felps. Cuidado. Entrei. Na casa. Ha, 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 ha. Ai. Gente, eu perdi todos os meus itens. Eu não quero mais jogar. Mas não entendi todos os meus itens. Você também tava com as coisas de diamante? É, pois é. Cadê mim? Eu também tinha coisa de diamante. Olha! Aqui! 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 Olha pra mim! Olha pra mim! Aqui! Aqui tem uma rabina! Vem! Vambora! Mas eu não tenho nem picareta. Eu também não. Vou ter que fazer. Mas que caverna de merda, hein? Boa! Beleza. Tadinho. O Calango vai cair. Oi! Eu vou gastar essa inchada aqui. Ixi, tá abalada, abalada? Obrigado pra avisar. É abalada? Nossa, mano! Cuidado, cuidado! O que tá acontecendo com a iluminação? Ixi, tá me dando vertigem isso aqui. Tá me dando vertigem isso aqui. Tá me dando vertigem isso aqui. Tá acabando a nossa visão noturna, gente. Gente, eu tô bêbado. Vai estragar a minha horta. Sim! Gente, eu acho que eu tô bêbado. Com um shot, Calango! Gente! Gente, olha isso aqui! De larga! Que bonito! Pô, tô pegando madeira, hein? Eu também. Peguei madeira aqui já. Fazer casinho, fazer casinho. Calango, começa a casar. Esse! Tô pegando madeira. Não, não. A gente precisa coletar. Eu preciso de... Tô de madeira aqui já. Cadê uma? Já tô fazendo. Fiz uma, fiz uma. Vou colocar aqui. Coloquei. Ó, tá aqui. Fora. Boa, Gabi. Boa, Gabi. A gente bem podia ficar dia a dia, né? Ah, a gente perdeu a horta. Ai, eu tava fazendo isso. O Felps tá preocupado com a horta. Foda-se. Se esconde! Se esconde! Se esconde! Se esconde! Se esconde! O que que tá acontecendo, gente? Meu Deus! Foi eu, foi eu! Meu Deus! Desculpa! Felps! Não explodiu a crafting table! Oi, Gabi! Vamos... Vamos... O que quer dizer isso? Árvore. O quê? Você escreveu no cheque. Sem querer, sem querer! Foi um... Foi um... Eu também quero comer. Acabou. Eu tô com madeira também. Vocês querem uma... Pergunta também, pergunta também. Gente, o que que é isso? É um bicho de ouro? Que porra é essa? Tecolada. Oi! Gente, tem um esqueleto com uma rosa na cabeça! Sai do seu porra! Tem um esqueleto com uma rosa na cabeça! Alguém me ajuda! Ô, Gabi, isso aí é... Isso aí é lá engarbando. É, beleza, Gabi. Tem uma rosa assim... Nossa! Coitado! Acho que a gente me agredita. É do WhatsApp 5, obrigado. Gabi não sabe nem mentir, mano. Nossa! Ah, não! Ah, é pra andar de novo! Nossa! Vocês me odeiam? Nossa... Não, Gabi, é porque o esqueleto com a rosa na cabeça... Ele tipo, mano... Ele apareceu pouquíssimas vezes. Pessoal, presta atenção! A gente consegue andar pela água agora! A gente consegue andar pela água! Duvido. Quer ver? Que muda! Vai lá, Phelps! Vai lá, Phelps! Escreve Phelps com a andarilha na água. Eu vou escrever três. Eu não consigo andar. Vixi, são poucos escolhidos. Escrevi lá embaixo. Escrevi. Puta, é, vai dar pra escrever bastante mesmo. Oh, de qual material vai ser nossa casa? Que cor de madeira? Madeira. Eu quero de diamante. Madeira comum, madeira padrão. Eu quero de netherite. Ó, vou começar aqui, vou começar aqui, ó. Escreve cu! Madeira padrão. Madeira padrão. Eu quero de bloco de carnaval. Ô, Goulart, esse lugar já tá feião. A gente já andou nele todo. Porra de carnaval. Não, 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 não. Gente, hora de dormir. Vamos dormir? Vamos dormir um pouco? Ah, Goulart, se eu não dormir, o que vai acontecer? Dope, vai, 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 vai. Eu não tenho cama! Nasceu uma do lado, nasceu uma do lado. Uia, naninha. Nasceu mesmo? Gente, nasceu. Não nasceu não. Nasceu do meu lado uma caminha. Ah, tô vendo a livre, tô vendo a livre, mano. Ah, eu quebrei a cama. Ai. Essa aí é minha, Calan. Mas você não tá morrendo, tá? Só mandar dormir? Você não vai dormir? E o braço no cu? Já pode deixar a cama? Fica uma boa. 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 Claro, claro. Não tem essa madeira, cara. É madeira tradicional, Calanão. É madeira tradicional. Vou procurar um pouco, pera aí. A casa vai ter que ser de diamante. Eu acho que não vale a pena não, viu? A boca do bichinho. A boquinha do bichinho ali, ó, tadinho. Vambora daqui, guys. Sozinho, fazendo... Mas é porque aquele diamante tá fazendo tudo. Vamos embora, né? A boquinha dele. Mano, setou spawn, velho. Não acredito, mano. Ele mudou meu spawn, velho. Falta 50 segundos. Nossa. É que tá colorindo, velho. Mano, muito fácil matar. Não vai ter jeito de fazer uma casa porque colore. Ah, então. A gente vai pra outro lugar. A gente vai pra outro lugar, é. Não, mas daí nossa casa vai ser do tamanho dessa floresta, né? Espera acabar o efeito. Mas eu tô falando. Alguém tem um franguinho aí? Eu tenho uma maçã. Você quer uma maçã? Pronto. Eu te dou uma maçã. Não, tá não. Vai aparecer. Encheu o bifinho, encheu. Ah. O bichinho? O bifinho. O bichinho é uma maçã no cunho. É. É. O WTF, Tris? O que é isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Você pegou a cama. Você pegou a cama. Eu vou afogar. Nada. Nada. Pronto. Ele só quebrou, mano. WTF. Não quebrei não. Vai acabar o negócio. Vamos pro outro lugar agora, hein? Vambora. Vambora. Onde você quer ir? Eu tentou spawn. Siga o meio. Vou seguir. Vou seguir. Vou seguir. Eu tô bêbado. Todo mundo. Todo mundo. Sempre. Gente, eu tô sozinha. Isso aqui é perigoso, né? Eu tô sozinha. Eu tô seguindo o gol. Tá não, Gabi. Você nunca tá sozinha. Ele vai pular na água. Eu tô sozinha sim. Aonde você tá? Eu não sei. Que difícil. Ó, vamos quebrar essas árvores aqui. O Gulak foi embora. Ô, Gol. Eu tô quebrando as árvores normais. Boa, boa. Continua. Pô, vamos combinar que se nós começar a pintar tudo de bloco de diamante, daí vai passar longe da casa nossa, porque senão vai ficar tudo. Boa. Eu gostei dessa ideia aí, Calango. Você vai fazer aqui no mar? Ah, aqui tá cheio de árvore. De madeira clara. Billy, Billy. Eu gosto dessa madeira clara. Ó, eu defino aqui então nossa casa. Aonde? Amigos, cadê uma crafting table? Eu não sei onde vocês estão, pra eu saber onde fica nossa casa. Ah, Gabi... Meu Deus! Nossa! Ai! Sai! Sai, sai, sai! Já era, morri. Fazenda, fazenda no pé. Fazenda no pé. Fazenda no pé. Fazenda no pé. Fazenda? Aqui, ó. Ai, doeu. Dói, ele dói muito. Ele dói. Tomara que você morra, Felps. No jogo. Ai. Fugir. Show! É jogo. Obrigado, princesa do cara. É. Não, não. Não, não. Não, não. Mano, eles estão do lado das abelhinhas, velho. E agora? É pra ensinar o ABCW pra eles. Oi, eles estão lá perto das abelhinhas, pô. Ó, Jesse. Eu vou achar um lugar aqui da hora. Ó, consigo ver o calão aqui no meu visão. Ah, achei, achei. Achei o Felps. Olha, acabei de ver isso que você fez, mano. Mandou muito bem. Vocês mataram. Ele é muito alto. Ele é muito alto. Não. Fica aqui embaixo, só fica aqui embaixo. Não! Não, não, não. Vai ter uma rede. Fica aqui embaixo da árvore. Se esconde, se esconde, se esconde! Não, não. Gente, tá chovendo granito. Tá chovendo granito. Granito! Granito! Meu Deus! Não, não. Chama. Chama. Árvore. Árvore. Meu Deus! Seria bênção! Eu vou morrer. Me deu, filho. Vamos morrer. Nossa! Mano! Já era. Já era. Mano! Morreu, família. Faz morrer. Again. Peraí, vocês pararam de beber nas mortes ou não? Porra, eu parei de beber porque já tô batida aqui, mano. É verdade, tem que beber. É melhor o Phelps parar de beber, porque ele tá muito bêbado. Eu queria muito uma pizza. Ai, nossa, eu já comi hoje, já não quero, não. Uma pizza de peperoni. Peperoni com catupiry. Mudou boa, hein? Você é da puta girando, você é da puta girando. Não, é sério. Depois que eu provei a pizza de peperoni com catupiry, a minha vida mudou, mano. É um conceito completamente diferente. É, é muito diferente, mano. É minha favorita essa aí também, cara. Eu me matei de queda, veio cair da árvore. A forma que as duas praças se vendaram. Foi bom demais. Nossa, mano, cair da árvore. Todo mundo tem um primo que já caiu da árvore, machucou? Bateu o queixo? Eu fui o primo que caiu da árvore. É. Eu já caí da árvore. Eu caí da árvore, quebrou a mente. Só pra não me foder, já cutucou o cacho de marimbondo, teve que sair correndo. É, tem uma amiga, uma prima também que fez isso. O marimbondo picou o lábio inferior dela, velho. Então, teve uma vez... Teve uma vez que eu tropecei e eu caí. E eu, tipo... Sabe quando você cai e você apoia as mãos no chão, assim, pra amortecer a queda? E aí, eu apoiei as mãos em cima do marimbondo. Vocês estão fazendo isso. E eu tomei um puta picadão na palma da mão, mano. Gira muito rápido, velho. A única vez que eu tomei picada de abelha, eu tomei você, Gabi. É verdade. E você descobriu que você não é alérgica. E foi sinistro esse dia. Que bom que você não era alérgica, né? Gente, meus cachorros ainda estão girando. Eu voltei pro spawn, não sei nem onde vocês estão, mas... Eu tô num lugar lindão. Você quer dar TP em mim? Porque eu me perdi de todo mundo. Eu tô num topo. E eu andei muito. Ô, da hora aqui, hein. Da hora. Dá uma olhada. Vou entrar cá e fazer uma casinha boa. Me dá TP também? Me dá TP também? Dá, dá. Caralho, depois que eu como a má... Meu Deus, gente. Gente, apareceu um demônio. Apareceu um diabo. Deu esquerdo nada. Eu não vi. Eu perdi isso, cara. Ô, gente, eu perdi do seis. Eu morri e... Eu perdi também. Ó, cadê o outro? A merda não aqui, ó. Dá TP, gol. Dá TP. Qual que é as cardenadas? Pronto, pronto. Um chocolate. Opa, obrigado. Eu achei esse lugar. Por que que você fez isso? Gente, por que que eu tô lentinha? Por que que eu tô lentinha? Tá todo mundo belgo, mano. Eu tô lentinha. Vou começar uma casa aqui, demorou? Vou começar uma casa aqui. Você tá com fome, não, Gabi? Gente, eu quero que vocês conheçam, meus filhos. É a Sabrina, ela tem a coleira preta, porque ela é das trevas. Chega da ponte, chega, chega. Começa a casa já, agora, agora. Agora eu come essa casa. Que clichê. Tem a coleira amarela. Mas essa é tudo madeira clara. Achei que clichê ela ser das trevas. Depois a gente refaz. Ó, vou botar uma crafting table aqui pra nós. Eu vou tentar achar mais madeira clara. Eu tenho madeira clara comigo. Pega aí, pega aí. Vamos fabricar. Fica aí, Flávio. Ok. Ele tá girando, ele tá girando. É, tá todo mundo girando. Você é besta. Eu vou girar também. Ah não, eu dropei meu pauzinho. Você vai girar também, Galango? Ah, o Galango tá girando. Ah não. Então tá. Ah, eu tenho que misturar na turma, né? Tem que entrosar. É camaleão, é. É camaleão. É camaleão. Os cachorros estão drogados, sim. Não era a Billie, gente. Era a Patrícia. Ele é trans. Ela é trans, quer dizer. A gente vai fazer mais madeira clara. Tá muito lento pra... Vocês vão querer uma madeira da... Uma madeira? Tudo igual? Uma madeira, sim. Uma madeira, sim. Tipo, tudo igual? Tudo igual? É, tipo, tudo da mesma cor, uma cor clara? Tá aqui, ó. Tá aqui. Vou botar a mesma madeira. Pera aí. Tá aqui, ó. Ai, a minha é muito clara. Vocês falaram que ela é clara. A minha é muito clara. A minha tá pra caralha. Nossa, Calango, você vai destruir minha madeira? Eu vou te ajudar, então. Pera aí. Ô, tá difícil demais, cara. Vai numa madeira dura. Tá difícil demais. Tô te ajudando, tô te ajudando. Calma aí. Por que a gente tá saindo coisiga? Nossa, mano, já é 11h30 da noite, gente. Ai, eu tenho um troço de quebrar madeira, Calango. Pera aí. Vou quebrar com o meu troço de quebrar. É. Você é besta, mãe. Olha a dureza dessa madeira. Nossa, calma aí. Eu vou te pegar no outro ângulo. Não, é 30 segundos. 30 segundos vai acabar o efeito malvado que nós temos. Pera aí, quase puxulei. Mano, eu não tô conseguindo matar essa folha, né? Melhor deixar isso. Me dá isso, se foda. Tá muito difícil. Os cachorros caíram, hein? É, tá muito difícil. Desde quando madeira é difícil quebrar desse jeito. Meus filhos caíram, tropeçaram um pouquinho. É, eu caí também. Pronto. Essa aqui tá errada, gente. Pelo amor de Deus. Tem duas erradas. Ai, cara, tem coisa errada. Eu só botei uma. Eu só botei uma. Não dá pra ficar assim, não. Vai acabar agora, vai acabar agora. Tá não, tá. Ai! Meu Deus! Meu Deus! Pelo amor de Deus! Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Pelo amor de Deus! Todo mundo sai da casa. Sai da casa. Cavalinho, cavalinho. Pega um cavalinho. Ah, me dá TP, por favor, Gol. Porque eu furtei pro spawn. Eu morri. Obrigado. Que porra de cavalos são esses, gente? Mata eles tudo. A gente vai poder comer osso. Não precisa matar. A gente vai poder comer osso. Só cachorro come osso. A gente só consegue conquistar a cadela. Mas eu sou cachorra. Ah, pode ser também. Tadinho, eles vão caindo quando você bate. Eu não quero, eu não quero mais bater. Bastante desgraçado, que você me empurrou. Oi. Não, eu empurrei o cavalo, homem. Você me empurrou. Ali, ó. O cavalo ali, eu tava empurrando ele. Alguém faz o baúzinho, hein? Alguém faz o baúzinho aqui. Nunca farei isso, meu princesa. Oh. Não anda, não anda, não anda, não anda, não anda, não anda, não anda. Estátua. Mano, não anda por três minutos. Porque o chão tá transformando, Gol. Fica parado. Ai, meu Deus, a minha janta é dominada. Mas três minutos, mano. Por que o chão tá transformando? Foda-se. 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 Não, não, não. Para de andar, Luiz, o seu animal. Gabi, continua botando, continua botando, Gabi. Ah, o Luiz tá fudendo com tudo, cara. É que eu não alcan... Ah, agora eu alcancei. Para de andar, Luiz. Hum, não, vai ter um chão. Mata o Luiz, mata o Luiz. Bane o Luiz, go. Bane o Luiz. Arrebenta o Luiz no soco, mano. Nossa, essa janta aqui, o que você disse aqui? Luiz, você tá com a banca harmonia da casa, fi. Acabou, nosso tempo. Olha, eu vou votar no Luiz por afinidade, entendeu? Cinco, quatro, três, três. Vamos colocar ele, pra colocar todos os blocos que ele pintou de terra. Três, não, não, não acabou não. Só o Walker, tá ainda coisado. Vai demorar um tempinho bom, hein, pra nós conseguir voltar a andar, pelo amor de Deus. Vou fazer a escada aqui, então, pra gente. Pelo menos aqui já tá sujo, a gente anda aqui, só aqui. É, dá pra andar daqui, até ali. Até aqui, só. Aí vai pra lá de novo. Aí volta aqui. Uma andada, né? Melhor ficar parada, total. Peraí, pegar o lugar de pouco. Cuidado aí, Gabi. Tô me movendo na paz de senhor, mano. Igual Rafa Cali, mano, BBB, mano. Tudo na paz que Jesus me ensinou. De quem que é esse cachorro aqui? É do Luiz? Ah, é óbvio, né? É meu. Não mata o cachorro, não. Não mata o cachorro, não. Só porque você vandalizou nossa casa, eu vou ter que assassinar ele. Não, matar cachorro é zoado que ela não. Nossa, velho. Mas, Tris, você viu o que o Luiz fez com a nossa casa que a gente demorou tanto pra construir? Porra, é um cachorro? Ah, não, 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 não. É só pixel de cachorro, é só pixel. Ah, zumbi, 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 zumbi. Se é pixel, tudo bem. Se é pixel, tudo bem. Ai, eu tô pintando. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Acabou o nosso tempo? Olha lá, olha lá, o cachorro. Não, acabou, não, acabou não, Tris! Tris! Foi mal, Gabi, foi mal, Gabi. Achei que tinha acabado, desculpa. Eu troquei toda a vacuna. O cachorro que me ajudou? O cachorro matou pra mim? Foi, ele mata quando você toma um ataque. Sou louca, Tris, sou louca. Bem, Gabi, desculpa, mano. Os caras não são loucos de matar meus cachorros, velho. Mano, quanto tempo a gente vai ficar com isso? 20 segundos. Eu vou me mirar, então. Gente, tem um bicho aqui com a armadura. Olha os dogos, olha os dogos, olha os dogos vindo pra ter. Mata eles, cachorrinho. Matou. Nice. Ah, ele ainda fez um. Patrícia, Marcelo. Pronto, Tris, pronto. Pode caminhar. Aê. Obrigada, meu Bito. Uma presa, mano. Mano, olha que merda essa ponte ficou. Pô, a gente vai ter que achar mais um monte de floresta clara. Mano, só tem floresta clara longe pra caramba. Vamos lá. Ué, mas por que a gente não faz mista? Gente, é 11 e meia. Vamos jogar outra coisa? Você quer jogar outra coisa? É que deu já, né? Achei que era só chegar no Nether. Tem com outras coisas pra jogar, se vocês quiserem. Mano, eu subi no cavalo. Tem como eu controlar ele? Tem como eu controlar o cavalo? Eu subi em cima dele. Só se você tiver cela, você controla ele. Ah, eu só posso subir. Não posso... Ah, ok. Tentamos fazer um treino organizado, não conseguimos, hein? Não deu, mano. Tem machado aí, ô, fornalha, pra eu fazer uma musiquinha? Eu tenho machadinho. Musiquinha. De jeito que veio uma musiquinha. É porque eu li ali, ó, que tava escrito music. Ah, não. Eu vou achar pedra, peraí. Oi, gente. Oi, Pops. Tava a fazer tempo que você não tava aqui. Não, pra você não, oi. Só tchau. Ah, eu tô com saudade de vocês também. Inclusive, o cara que é langão, porque o cara que falou que tava com saudade de mim. Ô, Rafael, o pão é nóis. E aí, como que vocês estão? Rolou coisa legal aí, enquanto eu tava aqui? Mano, você tava fazendo isso, mano. Eu fiz o Luiz, como sempre. Ele esclareceu tudo dos nossos planos. Por que aconteceu? É porque eu só quero jogar outra coisa. Ele pichou na nossa casa, vandalizou. Ah, então quer dizer que quando você não tá mais feliz na casa dos outros, você vandaliza elas, é isso? Alô, né, Fiddons? Então, quando você aperta a ESC, tem ali, ó, desconectar. Não sei se vocês viram. Tô brincando, tô brincando. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ah, depois vocês me perguntam por que eu fico perseguindo o Felps, tá ligado? Eu achei que nós éramos amigos. O peixe, ele tá morrendo! O peixe tá morrendo, não! Tá chovendo. Ah, meu Deus. Mas tem que pegar madeira dessa mesmo padrão. Nasceu o peixe do lado, ele só morreu. Eu nem tava aqui. O motivo não tem, Daniel. Não, não, tô tentando, mas olha aqui, já tá metade dela de areia. Tá boa, João. Ué, gente, eu quebrei uma árvore e é da Corsin. Por que que tão falando que não é? Cor de sincornão, Cor de sincornão. Exatamente, meu amigão calangão. Perdi a casa. Qual que é a árvore certa? Ô, Goulart, me dá até pé aí na casa, fazendo favor? Eu me perdi no meio. As árvores daqui. Essas verdonas? Isso aqui é jungle. Pera, não. Tem duas árvores diferentes aqui. É a normal, mano. Tem a escura e tem a mais clara. Fome. Alguém consegue arrumar pra mim lá. Não! Ah, Luísa. Ah, não, é chuva de bigorna! Nossa, todo mundo morreu, todo mundo morreu. Eu dei out F4, eu dei out F4. Eu não vou dar bebê, não. Todo mundo escambal. Que isso? Eu tô vivo aqui, Luísa, tá brincando, Luísa. Eu tô brincando, Luísa. Eu morri já 17 vezes, mano. Eu morri de novo? Eu tava brincando. Eu dei out F4. Eu vou esperar, mano. Não para de morrer. Matou meus cachorros, mano. Matou meus cachorros. Mano, eu morri de novo. Morri de novo. Caralho, gente. Morri de novo. Eu tava brincando também. Eu parei. Para, 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 para. Fica na página do You Diet. Fica na página. Morri de novo. A gente já tá devendo uns 23 copos. A gente tá devendo já... Morri de novo. Morri de novo. Morri de novo. Morri. Morri mais uma vez. Morri de novo. Mano, esse moleque é muito maluco, velho. Eu tô morrendo, Luísa. A culpa não é minha, oi. Agora eu não morri. Eu tô vivo. Não morri. Morri. Eu tô presa. Eu tô presa. Eu tô presa. Eu morri pra um raio, velho. Pessoal, vou ser sincera. Eu tô presa num monte de bigorna. Eu não vou conseguir sair daqui nunca. Isso é pior do que a morte. Olha o calango, eu tô vendo o calango, o calango olhar pra cima. Olha pra cima. E aí, Magi, você tá boa, né? E aí, tudo bem? Eu tô boa. Pera aí, que eu acho que eu consigo ir aí buscar você, hein. Pera aí. Vamos ver. Chega aqui. Ah! Você vai matar as bigornas. Matar as bigornas. Caralho, aquilo é... Cadê a casa? Cadê a casa? Eu acho que eles estavam ali. Eu acho que eles estavam ali. Eu acho que eu achei onde vocês estavam, gente. Tem um prédio infinito pra cima. Exatamente aí. Eu achei. Eu tô nesse prédio também. Eu tô nesse prédio também. Como é que eu faço pra descer? Mano, eu tô muito no alto do prédio. Mano, não dá pra descer. Não dá pra pular, eu não consigo nem pular. Não dá pra pular. Eu joguei um monte de coisa pra baixo. Ô, galera, eu não consigo nem cometer suicídio. Alguém me dá TP, fazendo favor? O que que é isso? Agora, gente, o círculo da proteção. Calango, eu tô me chegando no C, amigo. Mano, eu tô vendo que tem várias pessoas aqui junto no prédio comigo. Tô chegando, eu tô ligando. Vai ser ruim de proteção. O elevador tá descendo. O elevador tá descendo. Não, não protege, não. Não protege, não. Tô sentindo, eu tô chegando. O elevador tá chegando, eu tô chegando. Eu vou marrer. Chegou o elevador. Ah, eu tô preso ainda, eu tô preso ainda. Vai marrer. Boa, porra! Soltou, soltou? Calma, eu tô preso ainda. Não, acho que não. Descendo isso aqui é uma impressão minha. O Calango tá deitado, que porra é essa? O Calango tá preso no meio das tantas bigornas. Ele tá prensado preso também. Eu não consigo sair, eu não consigo descer. Peraí, Calangão. É... Você pista. Posso quebrar bigorna e botar uma tocha lá embaixo, não cai todos, não? Então, o problema é que eu posso ter que tomar preso no centro da bigorna. Então, com a areia funciona, agora com bigorna, não sei, mano. Podia funcionar, cara. A gente tá muito preso. Não, não. Ah, cara! Não! Chuva de Creeper, chuva de Creeper. Construir a nossa casa, pô, sério. Pera, Creeper destrói bigorna? Creeper destrói bigorna? Cê paga não. Cê paga sim, hein? Cê paga o que ele quiser, independente. Nossa. Você tem alguém super agotinho. Meu Deus do... Eba! Ai, não, não, menino. Ai, menino. Creeper, oh, man. Creeper destrói bigorna? Vai calando. Não, Calango, né? Calango, eu desci até o inferno pra buscar você. Não fui eu, não fui eu. Foi sim, eu vi seu rosto antes de eu morrer. Saiu o cu? Ai, cara, eu tô caindo. Alguém caiu. Alguém caiu por mim. Mano, e se rolar, se foi feito agora de a gente só se teleportar pra fora daqui? Não dá pra sair daqui. Não tem como botar nada. Eu vou sair, eu vou sair. Eu vou sair com tudo essas bigornas. Essas bigornas. Não dá pra sair. Como você saiu, Gol? Que é isso que nasceu na minha mão? Uma poção. Posso quitar? Eu tenho uma poção, eu tenho uma poção. Ai. Ai, mano. Todo mundo morreu. A Atriz morreu. Eu vou morrer de novo, mano. Mano, uma vez eu morro. Gente, o que tá acontecendo? Mano, eu tô num ciclo infinito. Pronto. Pronto. Ah, eu não consigo conseguir. Eu acho que eu pôs embora. Eu não aguentei, eu só vi. Eles de costas, eu tive que empurrar. Não quero reparar, não. Caralho, velho. Eu já perdi todo o meu rumo. Caralho, gente. Eu tô ficando doido. Eu tô meio assassino. Ah, não. Bem feito aí, ó. Morreu aí o outro. Ah, cara. A gente volta a nascer lá em cima, velho. Em cima das bigordas. Eu tô preso, eu tô preso pra sempre. Eu te lembro. Não, Luizão. Não, Luizão. Eu tô indo embora. Ah, não, Luizão. Não, não, não. Ai, que gente acha divertido tanto aqui no Minecraft. Olha a chuva de XP. Mas qual que você queria? O que você... Olha, que da hora. O que você queria jogar, Luizão? Fala aí. É porque já é meia-noite. Já tô oito horas em live. Você tá louco? Meia-noite é cedo, irmão. 11h40. Falta 20 pra meia-noite ainda. É que eu já tô oito horas. Tá cedo, Luiz. Cedo pra você, né? Que abriu a live faz duas horas atrás. Chupa a cabeça da minha vida. Pica. Na real, faz 7 horas e 10 minutos. Vem me dar uma mamada. Me chama de papudo. Me chama de papudo. Vem me pagar um babão. Tô 7 horas e 10 minutos. Fica aqui com a gente, amigo. Não, foi isso. Vocês querem jogar outra coisa? Porque parece que tá dando certo mais. Não dá, não dá certo. Tá tudo meio quebrado agora já, né? Nunca deu certo. Eu queria jogar outra coisa, mas ninguém topou. Vocês topam o... Qual que é o nome daquele lá? Cold Names? Cold Gears? Eu jogo. O que é que a gente vai jogar? Vamos jogar First Class Trouble. Nossa, daria, hein? Nossa, tem que pensar, né? First Class Trouble não é 6 só? Não, não tô pensando, não. Na Itaim? Ih, não sei, não. 7. 6. Não, se for jogar, eu vou sair, mano. Porque tá quase meia hora aqui já. Ah, mano, eu não acredito que vai todo mundo mandar essa a essa hora. Eu não vou, eu não vou. First Class Trouble. Podemos. Não vou, não. Ah, o Luizão só quer Cold Names. Não, eu não vou. Não, eu jogaria Guardic Fone até. Guardic Fone é bom. É, Guardic Fone. Vocês que sabem, gente, que vocês quiserem jogar o jogo. Eu sei lá, mano. Eu acho que o Capitão é o Felps e ele tem que decidir. Vai, Felps. Decide, Felps. É, eu escolho você. Vai, Felps. Eu vou escolher o Felps. Eu não sei, mano. Tô fazendo a ponte pra ter a bicha. Olha, eu vou jogar. Irmão, fô, fô. Isso aí é gatilho, hein, Calango. Não pode, não. Piceira. Eu nunca joguei Guardic Fone. Você quer Guardic Fone, Felps? Eu prefiro, porque eu nunca joguei. Você nunca jogou? Não. Não. Nossa, eu vou criar aqui. Nossa, que fudido que você é. Nossa, é muito fudido. Precaçado. Mas que, mano? Caralho, eu tenho que ter sinceridade pra caralho. Nossa, gente, é a atriz que tropeçou ali. Tô gritando, velho. Ai, você vai jogar Guardic Fone? Morri. Ai, velho. Eu topo um Guardic Fone. Ah, agora eu tô fazendo a... Pode bater na B. Eu tô morriendo o Mine, mano. Fechei o Mine já. Mandei aqui o Mine. O Cão saiu voando. Tá, porque tá. A Cão saiu voando. Tchau. Poderの poder para cá. Poder do. Poder do. Poder do termo voto. Poder do. Poder do. Obrigado.